Salve família, hoje vamos pegar todos os pokémons e temos somente 100 dias para completar 3 desafios muito difíceis Com surpresas especiais, essa jornada promete nos tornar o melhor treinador pokémon de 100 dias Já se você quiser se tornar um treinador também, se inscreve agora e deixa o like para eu me tornar o primeiro canal de Pixelmon a chegar em 1 bilhão de inscritos Oh my god, nem me deu chance, eu já tenho que escolher um bicho Ó, como é a primeira vez que eu tô jogando, mano, eu vou escolher um bicho da primeira geração Essa aqui é a primeira até a nona, se eu não me engano Se eu puder escolher, eu escolhi a outra, mas na primeira geração a gente tem que ir com o Charmander, ele é o mais bonito e ele voa Salve família, a gente tá jogando 6 dias do Pixelmon aqui, mano Um modpack que vocês pediram muito, mas muito para eu jogar É sério, eu acho que esse daqui é o top 1 mais pedido para eu jogar de todos Se você já jogou Pixelmon, continua assistindo esse vídeo porque eu preciso de ajuda, tá ligado, para jogar esse bagulho Ou também, se você nunca jogou, continua assistindo porque eu também nunca joguei esse bagulho aqui Eu conheço muito pouco de pokémon, então é bom para você aprender É sério, se você já sabe disso daqui, me ajuda, que eu preciso de bastante ajuda Até porque quando esse vídeo bater 60 mil likes, eu faço uma continuação, mais 100 dias Dessa vez com desafios piores Mas esse daqui, a gente tem 3 objetivos O primeiro deles é conseguir o meu pokémon favorito aqui de todos os pokémons Porque eu conheço pokémon faz uns 3 meses mais ou menos que eu tô treinando para jogar esse vídeo aqui Ah não, velho, o bicho tá mentindo de saco O bicho cometeu não vivo no meu... Nossa, Charmander é lixo Mano, meus bichos é muito lixo, velho do céu Já cometeu não vivo no meu Charmander O segundo objetivo que eu tenho aqui é conseguir pelo menos um pokémon lendário E o terceiro é conseguir um Shine Eu acho que vai ser mais difícil, porque como eu não conheço muito de pokémon Eu não sei qual pokémon que é o Shine de qual Então é bem possível eu ver o Shine e deixar ele passar É por isso que vocês tem que deixar o like e também nos comentários se eu deixei passar algum bicho Sai daqui, miodo bicho Você cometeu não vivo no meu Charmander Eu vou dar um tchan em você agora, ó Tá com isso daqui? Mas no meu Charmander é um lixão Ele deu 10% de dano, bicho Ah, perdi, cometeu não vivo de novo Olha aqui, uma bongue bola Olha, ganhei uma bagulha e que legal Sabe também o que é muito legal, mano? Um jogo que você com certeza deve conhecer, porque é muito famoso aqui, velho War Spear Online é um jogo multiplataforma MMORPG com visual retrô e mais de 14 anos de história Isso é mais velho que muita gente aqui Existem muitos eventos temáticos dentro do jogo, como o próximo, o carnaval, mano Com recursos avançados de mecânica e roleplay muitíssimo De próximo nível, você vai conseguir jogar ele em qualquer plataforma Até no teu celular, velho O melhor de tudo isso é que o jogo é totalmente de graça, mano E tem muita coisa pra você fazer dentro dele Eu vou falar uma coisa rapidinha aqui Você pode criar um guerreiro único de 4 raças diferentes e mais de 20 classes Se tu fazer a conta, isso é mais do que 100 bonecos diferentes pra você criar E além disso, o jogo tem um sistema legal de nivelamento Onde são mais de 100 habilidades especializadas e relíquias Um mundo aberto com 9 ilhas E também um sistema de recompensa diária Pra galerinha que entra todo dia E da última vez que eu joguei War Spear, eu explorei muitas masmorras de eventos e celebrações dentro mesmo do jogo, cara E eu posso garantir que tem muita coisa pra você nunca ficar entediado Então a partir do começo de fevereiro, também vai ter o evento de carnaval Que conta com 6 fases diferentes E você poderá lotar com outros jogadores Pra acabar com um goblin que tá tentando estragar a festa Mas fica esperto, porque você precisa de pelo menos nível 5 pra participar Além disso, não esqueça de fazer login todo dia Pra receber seu prêmio bônus de login diário e também os presentes Não perca tempo e faça o download agora usando o primeiro link na descrição Ou escaneando o QR Code que tá na tela esse tempo todo, velho Boa sorte e a gente se vê no War Spear A gente tem que parar de cometer não vivo e começar a procurar comida Porque isso daqui não é muito Minecraft normal, mas também é Minecraft Então eu preciso comer, tá ligado? Ó, isso daqui que eu preciso, boa Mano, eu tenho quase certeza que essa mulher é do Pokémon GO, velho Eu vou jogar meu boneco na cabeça dela Ai, eu coloquei Nossa, o bicho nível 33 Tomei na Jabinock É a décima vez que eu tô vindo aqui curar meu Charmander lixo, mano Ele é muito lixo Mano, não tem como meu Charmander perder essa minhoca aqui Vai lá Fala boa, finalmente Charmander God, ganha XP Ah, comete não vivo no guaxininho Olha, tem um Magikarp ali Eu quero cometer não vivo nele também Eu gosto de cometer não vivo nas coisas nesse jogo Se tu nunca jogou isso daqui O modpack, ele tipo, altera muito o Minecraft O ponto disso aqui não ser Minecraft Você não joga aqui no Minecraft Mas tem uns bagulho que você precisa de Minecraftar ainda Tipo Ah não, me larga, bicho Meu Charmander sensacional Eu tenho que vir aqui a cada dois minutos O que eu queria dizer é que esse modpack aqui Ele altera bastante o jeito que você joga o Minecraft Ao ponto que não parece Minecraft direito, tá ligado? É mais Pokémon do que Minecraft, o que eu queria dizer Se os bichos pararem de cometer não vivo em mim Oi, me dá comida Olha, tem uma máquina rosa Eu quero pegar ela E tem um bicho na parede O que esse bicho aqui é? Ah, é a foto do bicho Achei que era o bicho Olha, dá pra sentar numa cadeira Olha, legal Vamos primeiro fazer as coisas de Minecraft Do que necessariamente fazer os bagulhos de Pokémon primeiro Porque eu não tenho nem ferramenta ainda Olha, essa vila que eu nasci aqui é bem meio lixo Acho que eu vou ter que sair dela Não tem nenhuma Pokébola aqui Vila lixo Você tem que morar perto de vila nesse jogo Mas também essa daqui é muito lixo Olha um cachorrinho aqui Vai Charmander Manda chonha nele E eu acho que não vai perder Tomei uma jabiraga pro cachorrinho, véi Isso, me dá Pokébola Muito gosto Deu umas Pokébolas boas aqui também Agora dá pra nós começar a jogar o joguinho de bicho Peguei madeira pra finalmente jogar Minecraft Já fiz também ferramenta de pedra Porque aqui a gente precisa começar, né Já tá um segundinho Olha os bichos Tão brigando com o outro aqui Um tava pulando em cima Sai daqui, ô gado chato Você cometeu e não viu o meu primeiro dia Eu vou pegar minha vingança contra aquele gato ainda Mano, aquele bicho ali é feio, véi Aquele é bonitinho Mas aquele ali é feio, véi E a maneira que eu julgo se o bicho é bom ou não É puramente baseado na estética dele Se eu gosto do bicho, ele é bom Se eu não gosto, ele é ruim Eu tô nem aí pra estatística pra nada Se eu gosto do bicho, ele é bom Olha o meu Pokéstop do Pokémon Go Esse eu conheço, eu jogo Mano do céu, o bagulho aqui vai me deixar milionário Família, finalmente, eu tenho as coisas boas do jogo Olha, graças Olha, acho que isso daqui tem cara de ser bom, hein Me dá todos esses negócios Se eu não me engano, isso daqui é um bagulho pra pegar mais Pokémon Não é? Pra fazer as Pokébolas Isso é mesmo, tome Agora eu tenho que procurar uma vila decente, véi Olha, esse bicho é bom aqui Eu gosto, eu acho ele bonitinho Manda, eu tome um bicho aqui Ah, o bicho vai cometer não vivar daqui Esquilo chato Que Pokémon estranho isso daqui Parece uma nuvem Olha, eu achei esse bichinho aqui lindo Quando eu tinha que começar a capturar outros Pokémon Pra eu não ficar dependendo só do meu Charmander Mas eu tenho que encontrar uma outra vila Porque eu sou teimoso E eu falei que tem que fazer isso Olha, um portal quase completo No Overworld Mano, será que só existe uma vila por mundo Quando você nasce? Tem um cara voando lá Ah, meu Deus Cadê meu... Olha aqui Eu quero Segunda ideia É nada de uma vila decente Então, por que eu sou teimoso? Olha só, uma vaca Uma vaca anda de pé Que estranho Eu chamo esse bicho aqui de repolho Porque na minha cabeça ele parece um repolho Aquilo não é uma vila Mas não me parece uma coisa boa O que é esse lugar que eu achei? Olha só esse bagulho aqui Se eu não me dando é bom O que ele me deu? Opa Meu Deus do céu Nível 5 Machop Olha como que eu pego ele Cadê? Eu preciso dessa bola aqui Estragas aqui vai pegar no grosso assim Olha só de jogar Vai holograma Pega o bicho Peguei Oh my God Isso Eu amo o Machop Ele é um dos meus favorecidos Ele tá no top 5 Eu espero que ele seja bom Porque na minha cabeça ele é bom Porque eu gosto dele O que que o PJ tá me enchendo o saco? Tom Olha esse bichinho aqui é legal Eu acho que eu consigo capturar ele Eu vou tentar capturar pela fight Isso Consegui pegar o bicho Tom Agora sim que eu realmente preciso encontrar uma vila Sem desculpa nenhuma Olha o Pokestop Me dá mais coisa Obrigado Mano um PJ me trolou E cometeu não vivo em tudo que eu tenho Deixa eu ir pra vila jogo Olha o Pikachu neném que engraçadinho Deixa eu encontrar uma vila Véi sem zoeira Que a Pokestop tá sendo a fonte Número 1 de recurso que eu tenho aqui Olha o que que é isso Olha só Se eu não me engano Esse daqui é um boss Mas é um boss minhoca Não quero fazer não Não tem nem pokémon vivo Yes Essa vila aqui vai ter que dar pro gasto Tem até um castelo aí na frente Mas eu quero a vila Muito obrigado Moça cura meus 3 pokémons Obrigado pelos seus itens Que eu quero muito agora Um passo me encheu o saco Levou um tchonho aqui É sério isso O bicho tá trolando A plantação dos caras Ah não Eu tenho que fazer alguma coisa Vai lá Charmando Como é que não viu nesse tchonho Uau eu não consegui defender A plantação do cara Véi o bicho é muito forte Pelo menos aqui eu posso curar Meus bichos rápido Hum Eu consigo comprar Olha e nasceu um bicho Zassian Que que é isso Se eu não me engano O Zassian é um cachorro lendário Véi Cadê eu quero achar ele Nasceu numa floresta Esse bioma aqui da frente então Mano e o Zassian é um cachorro bem grande Véi não tem como perder ele Ou tem Eu até liguei o mini mapa ali Pra ver se o bicho aparece no mini mapa Mas acho que não Ah encontrei o bicho Encontrei o bicho Tome tchonho Tome isso daqui Eu vou jogar uma bola preta nele Vai holograma Funciona Se eu não me engano é muito raro E difícil eu conseguir isso daqui Eu vou usar minhas 19 bola preta Ela é a melhor que eu tenho Olha lá o bicho vai ficar fugindo Véi eu acho que eu não tenho chance nenhuma De conseguir pegar esse cachorro aqui Tchonho Véi seria apelão demais Conseguir esse bagulho Não gerou a Mike duas vezes A pokebola ainda Ele geralmente pula na primeira pra fora Olha lá Duas Três Olha lá ele pula Tchau dog Essa daqui é a última bola boa que eu tenho É eu vou ter que dar um trabalho Pra conseguir um bicho lendário Não foi na sorte não Até mais dog azul Mano o que que tem nesse castelo aqui E dá pra eu morar nele Olha eu gostei desse espaço Véi é literalmente uma igreja Ah eu tô nem aí Eu vou morar aqui Porque eu preciso de espaço Vou quebrar tudo isso aqui E fazer minha casa Pera aí me dá dois segundos Pronto agora essa casa aqui Tá do jeito que eu gosto Antes da gente começar a evoluir os pokémons Mano tá na hora de eu fazer uns bagulho Meio de Minecraft Tá ligado Uma plantação Uma fazenda Uma minerada Pega ferro Que eu não fiz isso até agora Que eu tô muito animado com os pokémons Mas agora tá na hora de fazer isso Mano eu guardar um tchonho Nesse pidgey Que eu não gosto de pidgey O bichinho é forte Ixi O pidgey solou eu Véi do céu Deixa eu vender um negócio lá pro cara Existem dias de glória E dias de não glória Eu quero vender isso daqui Que eu achei lá naquela casa O que? Me dá 300 mil reais? Eu tô milionário Tô um terço de milionário Eu posso comprar? Uau Já era Acabou Eu consigo comprar todas as pokébolas de novo Casualmente comprando um pack de pokébola ultra Porque eu achei um bagulho na minha casa Obrigado Eu vou procurar outros daqueles castelos lá Eu vou ficar milionário Eu consigo pegar uma máquina dessa e levar pra minha casa? Putz Eu preciso de piqueza de ferro? Será? Ah mas ela não é muito difícil de fazer Eu só preciso desse alumínio e de ferro e de dima de bola Eu tenho que minerar mesmo família Eu tenho que fazer os bagulhos normais do Minecraft Eu vou dar um tchong nesse pidgey Pra ele prender a lição e pra ele encher o saco Bom Primeira coisa que eu quero fazer é uma escada Pra subir na minha casa Porque essa parte aqui eu vou usar com plantação Esse lugar aqui vai ser bom quando eu precisar de comida Mas agora eu tenho que minerar Ou não Ou não Ou não Isso daqui Para pidgey Eu quero pegar o dratine ali de baixo Mano Se eu perder esse dratine aqui por causa do que ele pide Vai lá Faz o holograma Acerta ele Acertou? Me diz que eu peguei O fibas também eu gosto dele Cadê o dratine? Me diz que eu peguei o dratine Véi Mano Para bicho Fica parado Deixa eu te acertar Aí peguei ele Muito bom Mano sem zoeiro O dratine tá tipo top 3 pokémons que o Maia gosta É que aquele ali virou o Dragonite E eu adoro o Dragonite Tanto que eu falo meus vídeos de vez em quando Só que o fibas eu acho que sumiu daqui Não sumiu? Nem aí eu tenho o dratine Eu tenho que minerar Esse é um daqueles modpack Que eu falo que vou fazer mais uma coisa Mas eu fico muito distraído com todo o resto Pega comida E agora sim a gente pode minerar Aquele carvãozão do começo A gente nunca pode negar Nem aqui no Pixelmon Nesse modpack é bizarro Porque se você quiser fazer um monte de pokebola Ou parece que você encontra dinheiro Tá ligado? Que nem eu dei sorte Ou você minera um bilhão de ferro Eu gosto da rota de encontrar dinheiro Esses minérios aqui não dá pra minerar ainda Eu preciso de picareta de ferro parece Um Aron Vem, esse é top 10 também Meus bichos favoritos Porque eu gosto da mega evolução Do último bicho dele O Agron É muito bonitinho Vai Veja isso aí Esse bicho aqui aumentou a defesa dele Umas 30 vezes no meio dessa fight Joga uma bola no homem Peguei o bicho Tome Aprendi a fazer os bichos pela fight E ver umas ferramentas novas Porque nós tá precisando Esse minério aqui é importante Pra fazer o bagulho lá Que cura os pokémons Minério laranja Eu encontrei um cristal Que faz bagulho de plasma My Miner Mod Uma mina Abandonation Mas nenhum bagulho que eu tenho que dizer É que esse mod aqui Ele é absolutamente sensacional É questão de suporte Tá ligado? É só eu colocar um item aqui na hotbar E apertar uma tecla Que ele já abre a página da wiki desse item É sério Na minha carreira de minecrafter Vocês não tem ideia De quanto tempo a gente passa na wiki Procurando as coisas Então esse bagulho aqui da tecla É absolutamente sensacional Você pode jogar esse modpack Sem saber de nada É só apertar uma tecla Que você já tá na wiki O bagulho não é perfeito Porque não tem português Tá ligado? Mas só você ligar a tradução do Google lá Que ele já traduz De um jeito bem satisfatório Então de longe Esse é o melhor mod Em questão desses bagulhos Assim de você pesquisar as coisas É muito fácil Toda hora esse minério Que me engana Porque ele parece diamante Fazer uma picareta de rubi Só porque eu posso Toma Olha ele é rápido Pega o lixo Precisa de 5 eu acho Pra fazer os bagulhos do mais normal Mais um mod ainda Eu acho que eu vou procurar uns 10 aqui Esse pokémon aqui é engraçado Mas eu não gosto dele Então eu não vou pegar Certeza vai ter um comentário Falando Esse é o melhor bicho do jogo Pega ele Você não pegou ele Mas não é lendário Então ele não é o melhor bicho do jogo Meu Deus do céu Tem um spawner Do bicho evoluído Aquele ali de baixo Olha só Aí credo Sai daqui Não gosto de vocês não Credo Isso daqui Eu nunca tinha visto na minha vida Mas os spawner aqui Parece que eles são mais valiosos Porque eles fazem nascer o bicho Então é bom Se você quiser formar XP Mas credo Que horroroso Que aquele negócio dele atrás E tem um bagulhozinho Que é meu Tchonha Para vender para os caras O que é isso Caraca Mas os bichos aqui É forte Esse daqui é nível 35 Esse é 42 Se eu soltar meus bichos aqui Eu só vou tomar Para o sarcófago feio Credo Sai daqui Coisa estranha Mano Tem algum pokémon Que dropa O bagulhão O diamante Quando você comete Não vivo nele Seria mó legal Você acha um spawner Desse bicho E fica farmando Mas daí eu acho Que seria muito fácil Até para os padrões Do próprio Pixelmon Tá ligado O Gengar Nossa Ele é nível 29 Mano Não consigo vazar Não Isso 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 Deu Tome Eu só perdi meu charizard Charizard o que? Charmander Mano Não sei nem falar El gran Magnificoso Diamando Quantos mais aqui? Dois Preciso de mais Mano O diamante Tá em extinção Aqui ali Não é Dima Mas mina abandonada É um bagulho extremamente comum Aqui nesse modpack 4 Dimas Acho que isso aqui É tudo que eu preciso Tome 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 Olha só Ele é um slugma Mano E os bichos É forte Nível 20 Nossa Eu tenho muito Que o pau Os meus Mas é tudo lixo Menos de 10 O mais alto que eu sofri Pra conseguir foi o Aron 15 Mas chega de enrolar Que agora eu tenho que voltar Pra casa mano Acho que eu já terminei O suficiente Pra começar a jogar bonito aqui E jogar bem também Porque eu quero evoluir logo Meu charizard Charmander Eu falo tudo errado E Tom Esse daqui é um bagulho legal Do Pixelmon Mano O que que é isso aqui? Parece shine? É um boss Incomum Ah não Não é shine Isso daqui é um boss Só que meus bichos Tá tudo cometidos Não vivo Não tem como cometer Não vivo Não sei Mas aqui nesse mod Quando fica de noite Mano Não nasce bicho do mal Que nem no Minecraft normal Nasce Pokémon diferente Véi Então tem alguns Que só Ah Me larga Véi Então tem alguns Que só nascem de noite Isso é legal Mano Outro bicho Tá me enchendo de saco Olha o ratão cabuloso Ah não Sai daqui Tem bicho que vai Eu quero voltar pra casa Mano Deixa eu voltar Olha uma ponaita Se eu me engano Essa daqui é de outra forma Ela não é ponita normal É ponita normal de fogo Essa daqui é a Do My Little Friends Do My Little Pony Véi Me larga Então voltei pra casa Agora eu tenho que me organizar aqui Pra ver o que dá pra nós fazer A gente precisa de muito mais comida Preciso também de uma farm de batatas Mano É um PJ de novo Tá me enchendo Oh Não deu dois segundos E agora Enquanto a minha farm Tá ali Produzindo a comida Que eu vou precisar E também Eu tô derretendo uns negócios Pra fazer MyCrafting Eu tenho que cometer Não vivo nas coisas Pra eu conseguir evoluir meus bichos Porque parece que os Charizard Você consegue voar em cima dele Eu quero voar em cima do meu bicho Pra ganhar mais dinheiro Porque parece que o melhor jeito Você ganhar dinheiro E pegar mais bicho É com dinheiro É capitalismo Nesse jogo Velho é incrível Eu juro que não é por querer Mas literalmente Capitalismo é a melhor forma De progredir em todo o modpack Até no mundo do Pokémon aqui Cura meus bichos mulheres Vão cometer não vivo Um monte de coisa agora Tome mal um bicho Um passa Eu tô upando tudo Meus bichos ao mesmo tempo Agora é o Dratini Vende esse negócio Pra esse cara aqui Que eu encontrei na mina Tom um PJ Mano Metade desse jogo aqui É você tentar acertar A pokebola nos bonecos Velho Vem dar um PJ Mano Todo PJ Eu tô cometer não vivo Olha o meu chamando Ele foi pro Zabirox Olha o Microgeodude Que engraçadinho Zamazenta É um outro bicho Que tinha nascido Um é o Zaz E o outro é o Zamazenta Cadê ele? Mano Eu vou comprar Mal um pack aqui Dessa outra bola Pra eu tentar pegar o Zamazenta Ah um pack tem que dar sorte Né véi Obrigado valeu O que que tem esse bicho Na minha casa? Sai daqui Velho O bicho era forte demais Mas o meu Arun conseguiu Velho Cadê o cachorro lendário? É o irmão do cachorro Que eu perdi Velho Esses bichos lendários Tão de zoa comigo Vou voltar Opa o meu Charmander Que eu ganho mais Se ele aparecer Apareceu Ui esse pokémon aqui Parece uma pedra Se eu não me engano Ele é tipo um inseto Tom Ei foi só uma da base Isso O Charmander vai evoluir Cadê ele na tela? Ah bugou o pacu E o bicho tá em Narnia véi E Tom Conseguimos o Charmeleon Agora tá na metade Eu caminho pro Charmander É um pouco menos da metade Na verdade é bem menos Mano essa floresta aqui É muito boa Porque nasce bastante bicho Que é fraco ao fogo Do Charmander Então é só Tonho no bicho Eu tô usando a técnica Pra se upar dois bichos ao mesmo tempo Agora eu tô upando O Charmander e uma Shop Pra conseguir mais Bivore Mais abusivo O Among Us Se eu não me engano Esse bicho aqui Ele vira o Among Us Não é? Fungas Véi Tem como eu pegar ele Só pelo meme Eu não prestei atenção Eu cometi não vivo nele Eu pesquisei na Wiki E eu também na Jabiraca Uma Shop Esse bicho aqui Ele precisa ser trocado Pra evoluir pro Machamp É a última evolução dele Eu tô no single player Não adianta Não vou conseguir evoluir ele Então eu tenho que evoluir Outro junto com o Charmeleon Acho que eu vou evoluir o Aron Mano Pai é demais esse bagulho Que o Machamp Precisa ser trocado Pra evoluir Só que eu quero achar um lugar Que tem uns bicho Um pouco mais forte Tá ligado? Porque aqui tem uns bicho Mais fraco Precisa de mais bicho forte Pra conseguir mais XP Esse pokémon da água Aqui ó 18 Esse vai ser forte Os Magikarp Só de zoos Achou um cara Aqui nível 19 Putz Os bicho dele é forte O primeiro bicho do cara Me solopou Esse cara aqui Tá me dando Uma quest Que que é isso? Achar um tremplo E dizer pra ele Tá bom E lá que tem play Sei lá se vou fazer Que que é isso Que é uma missão Uma raid Uma raid Duas estrelas Eu vou fazer Oh Maga Vencei um espinar aqui Tome Eu nem sabia Que eu conseguia Fazer os bagulhos Eu não quero Esse bicho aqui não Eu tô forte E nem sabia Esse daqui é um boss Raro de Widow Tome Olha eu tanquei Até o bolo ali E toma um doce De XP pro seu pá Meu filho God demais Olha eu fui pro nível 19 Oh Maga Um boss épico Alakazan Nunca que eu vou Sobreviver a isso daqui Mas em 49 Tomei Na chapirosa Em minha defesa Eu dei 3% De dano no bicho Eu mudei de estratégia Se eu encontrar um bicho Nível 20 Eu vou tentar Tancar ele Olha a rede De Teddyhurst A rede aqui é quantos Uma estrela Ah eu consigo God fácil Mano os NPC Que apareceram aqui Tancaram o God Hein velho Obrigado Toma um mau nível A minha estratégia mudou Pra tentar encontrar Agora na natureza Uns bichos fortes Capturar e usar ele Pra roubar meus bichos Mais fracos Porque daí é mais fácil Tá ligado Que eu tentar Ficar evoluindo Meus bichos lixos Eu acho Oi bicho gabuloso Tem como capturar você Você é 21 Farmilion não comete Não vivo God demais Eu vou pegar Esse bicho aqui pra mim O louco Um bicho 25 É mais forte Do que eu peguei ainda Nossa Esse eu vou levar pra casa 30% da gameplay Do Pixamon Ficar vindo aqui Pra curar os bichos Aí é um urso Level 30 Nossa Se eu cometer não vivo Vou ganhar muito XP Mano É sério Velho A planta sino Vai tancar pra nós Eu quero pegar esse bicho Isso Não Não comete não vivo Peraí Eu vou pegar o bicho Joga que eu quero Esse urso pra mim Nós tem um urso gigante Vamos assim Nasceu um fungos Nível 38 Ele colocou meu bicho Pra dormir O fungos Mano Esse fungos É muito pouca ideia Ele cometeu não vivo Em tudo que eu tenho Uau Mama rede Pra eu fazer Mano Esse bagulho aqui É a melhor coisa Que eu podia fazer Não quero esse bicho Ou quero Ele é bom Será Vou pegar Mano Aquele bicho é nível 27 Ele é surpreendentemente bom Larga esse bicho lixo aqui Vou usar ele Um esquilo me puxou pra fight Boa Mount Pidge Que vai pra Charizard Chegou no level 23 Se não me engano É 31 quebrado Que ele virou Charmander Eu falo tudo errado Agora que eu percebi Esse bicho aqui É 34 É bom ele dar muito XP Pra mim Esse bicho rosa Se não me engano O shiny dele É dourado Não tem nada a ver Com rosa Por que você tem rosa Homem Vai levar um Mano Eu tô esquecendo Hard De trocar pro meu Aron Pra upar ele também Eu só tô Upando Charmillion A vingança No fungos Tudo bem Que esse aqui é 15 Nível abaixo Daquele que cometeu Não vivo em mim Mas vingança Mano Você pega muita coisa aleatória Quando você tá cometendo Não vivo nos bichos Vamos ver se trocando De bioma Aqui ó Um bicho mais forte Level 25 Agora eu vou pra rápido Ai eu cometi Não vivo no bicho Que eu queria capturar Era nível 40 Mano É uma aventura Você tentar upar Teus bagulho Aqui Olha lá PokéSop Ela não regenera Você só pega uma vez Tadinha Vem cá Eu quero o XP Esse bicho aqui Eu sei que tem uma mega evolução Vou dar um tom nele Mano O bicho Me solou hard Eu consigo jogar uma pokébola nele Só joga pra ver se pega Da sorte Ele cometeu Não vivo em tudo Que eu tinha Eu vou lá curar E vou voltar Mano Será que eu consigo Esse bicho aqui É level 41 Nossa Mas o modelo dele É estranho pra bexiga Vai lá Pega ele Porque aquele lendário Era level 70 E também era lendário Acho que nível 40 Não vai não Desse jeito Joga a bola com 20% de vida Agora tem que pegar esse bicho Pelo menos um bicho Nível 40 Já Não Bicho lixo Ele fugiu Eu preciso muito do Charizard Eu consegui Na sorte Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Olha só Eu vim pro outro lado Eu encontrei uma Pokéstop Obrigado Mano Eu tô muito poucas ideias Agora com o meu cachorro Que ele level 41 É só um Tommy É só um Atchon Nelos bicho aqui É sensacional Porque o meu cachorro Ele tem uns ataques Muito lixo Isso daqui é quase O nível do lendário Pega isso daqui Na bola preta Ah não Se consegui É muita sorte Mano Sem zoeira Eu acho que dá De vez em quando Ele gira duas vezes E não deu Eu peguei o bicho Nível 60 Até voltar pra casa Agora Esse vídeo Esse vídeo Tá sendo patrocinado Exclusivamente Pelas Grandbook Então Tudo nível alto Aqui pra nós Atchon Mas é uma Pokéstop Mano Enquanto eu tava explorando Aqui nessa direção Olha só Eu encontrei outro castelo Velho Bem aqui Aquele bagulho Ele tava bem aqui Não tenho dinheiro infinito Esse daqui também Tá mais detonado Pelo menos Vamos pegar o mesmo Encantamento aqui Nossa Mas que triste Que eu não ganhei dinheiro Nesse Eu queria Mais 300 mil Nesse ponto É de zoeira Nível 50 Tem que conseguir Eu tô viciado Em sempre Encontrar um Pokémon Que tem um nível Mais alto Do que os que eu tenho Aí ele escapou Se eu não me engano Esse bicho Não é lá grandes coisas Mas bicho Nível alto É nível alto Tá ligado Eu quero todos Pokémon fortes E eu também Tenho que aproveitar Que eu dei sorte Consegui 300 mil Real né mano Tenho que usar o dinheiro Pra alguma coisa Eu capitalizo Pra conseguir bicho Esse daqui Tá poucas ideias demais Tô gastando muita Pokébola Não vale a pena não Só mais uma Quando eu falei Que não ia gastar mais Ele veio pra mim Tem dinheiro aqui embaixo Ou é uma armadilha Clica nesse bagulho Não é quebrou o jogo Não é quebrou o jogo Não é quebrou o jogo Isso daqui é uma Pokébola Que pega qualquer bicho De primeira Até os lendários Tá ligado aquele cachorro Ele não é perdeu Se eu tivesse aquela bola roxa Nós tínhamos ganhado ele Meu Deus do céu Eu tenho que guardar Essa bola aqui Com a minha vida O próximo bicho lendário Que aparecer Toma cuidado Que vai tomar E toma e ganhamos Do cara de primeira E eu ganhei dinheiro Por ganhar do cara Olou que bom Velho existe O bicho cometeu Não vivo no meu O que que ele deu Velho seria bom Encontrar aqui Uma vila Procurar meus bichos Que eu tô meio longe de casa Tô um preguiço de voltar Mano Esse meu urso Ele solou um bicho Nível 70 Será que eu consigo terminar Só com o meu aronzinho Aí já bolou Velho eu acho que vai O louco Solou um bicho Nível 70 Um bosta Tome Deu muito XP Mano Na amizade Podia nascer aqui Um bicho lendário Ou uma vila Olha o papódromo gigante Eu encontrei outro Desse lugar Velho Se vier outra Master Ball É muito sorte de instante Não Não dá pra ter tudo Na vida né Vem cá cobra Que tá girando loucamente Eu vou levar Um tchins E vou capturar você Não Velho eu acho Que isso daqui É um pokémon muito bom Eu vou pegar você Vem cá Eu não me engano A evolução dele É o Hyperion Não é Hyperion Alguma coisa assim E eu quero a evolução dele Finalmente uma vila Pra curar meus bichinhos Cadê É aqui Não Opa 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 Nasceu um lendário Cadê Victine Isso daqui É uma raid de Blaziken Será que eu tanco isso daqui Ele é nível 90 É o Mega Blaziken Uau O bicho Solou tudo De primeira Tome Tchon Nem tem o que eu fazer aqui E cadê o lendário Que apareceu aqui perto Esse daqui é o bichinho Isso daqui é um pokémon lendário Véi Eu tô nem aí Eu quero completar minha missão Master Ball Não encontrar mais no End Vem cá bicho Pega de primeira né Pô eu tô com medo Não consegui esse bagulho Tome Pega de primeira garantida Família Completamos o primeiro desafio A pergunta que não quer se calar Esse bicho é bom ou é ruim Eu vou jogar ele lá no Blaziken Olha ele é forte Ele aguentou dois hits Talvez não seja o melhor lendário Pra eu ter pegado Mas eu peguei Isso que importa E lá vamos nós na grind De cometer não vivo nas coisas Pra conseguir meus bichinhos nível alto Tome Velho Esse bichinho aqui Eu nunca tinha que ter reclamado Ele é muito poucas ideias E comete não vivo em tudo de primeira Ele é o melhor bicho Que eu podia ter pegado Mano é bizarro velho Ele simplesmente vai lá e Tome em tudo Mano se eu tinha qualquer dúvida Sobre o meu Victine Ela simplesmente acabou Esse bicho é nível 50 Você liga Foi só um Tome Ah não vai ser dois Tome nele Vamos pegar um búlva no nível 58 aqui né Charmillon level 30 Casualmente Mano eu acho que upar um Aron Até o Agron Vai demorar demais Tá ligado Então o que eu vou fazer É upar só o meu Charmander Por enquanto E eu vou usar os outros bichinhos fortes Pra bexiga que eu encontrei aqui Tudo nível alto Mas baixa o Urso nível 30 Que o meu Charmillon já tá nível 30 Véi do céu Isso daqui quando eu peguei Era muito forte Mas é sensacional Você joga primeiro o bicho que você quer Daí você joga um bicho fraco Tá ligado E daí depois você troca pro bicho forte E daí ele vai e comete não vivo em um tapa só Tome no bíblio level 34 É dois tapas Olha o bicho deu blaze powder God Obrigado Eu cometei não vivo em mais dele Véi Cara nível 40 Vai aguentar nada irmão Meu bicho vai solar você sozinho Quer ver? Mano e nasceu outro Isso daqui é o que? Um boss lendário Olha tem dois pokémons em um só Que legal Eu vou lá curar e depois volto Mano eu só acho que nós não tem chance O bicho é nível 110 Foi quase um tapa no meu É não temos chance família Ó nós tá melhorando bem Eu deixei o bicho com 83% De vida O blaze que eu mal tinha conseguido Dar 3% de dano Se bem que eu tava parando Pra analisar mano Essa vila aqui é muito mais fácil De andar no meio dela Do que aquela vila que eu tô situado Eu acho que é melhor me mudar pra cá Um boss épico level 100 Nessa eu aqui perto Será que eu consigo cometer não vivo nele? Putz Tomina Jabiraka Meu bicho tá com 40% de vida Eu acho que eu consigo mano Véi Se eu jogar meus ataques certo Eu acho que eu ganho desse bicho Dessa vez eu consegui pior 40, 50% de dano Só pra... Melhor deixar isso pra lá né Põe um bugamon estranho pra bichiga A minha única missão de vida É encontrar pokémon forte E evoluir o meu Charizard Pro Charizão Vai bicho Ó o bicho nível 5 Esse daqui é bom Esse daqui eu acho um bicho bem bonitinho Vamos dar um tonho nele Charmillion level 35 No próximo ele virou Charizard Pela primeira vez Eu acho que eu falei certo O nome do meu bicho Uma zebra level 81 Será que o meu Victini tanca? Caraca ele já upou O nível tá 71 É tome na zebrinha Vai lá bicho Ah não a zebra Foi A zebra foi de base O Charmillion foi de base Mas a zebra foi de base Olha eu ganhei isso daqui Eu queria É importante você ficar fazendo esses boss Porque eles são o jeito mais rápido De você conseguir XP Eles são melhor até Do que ficar encontrando bicho na natureza Tá ligado? Por isso que eu quero que o Charmander voie Pra eu conseguir encontrar mais bicho desse Mais rápido Ah Charmander Ele não poupa o nível 36 ainda Mano o cachorro verde Não consegue dar um atain nele né É tome no atainha Consegui Nível 36 O Charizard evoluindo aqui no fundo Olha 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 Tome Vai Charizard Top 10 momentos de um pai emocionado no Minecraft Meu bicho finalmente chegou no nível máximo dele Tão bonitinho Olha o dragão Vem Eu tava voando no meu Charmander Ele subiu no céu E daí acabou a fight Eu caí pra baixo Ah que tome que eu levei agora hein Aqui que tá o bagulho Pra quem que eu queria O Charizanho Olha só mano Ele voa Vai bicho Como que faz pra você voar É muito legal Isso daqui é muito importante Pra várias coisas que a gente tem que fazer aqui Voar é muito importante velho nesse modpack Eu caí na água com o meu bicho Ah filho que bagulho lixo Vamos pra casa Voar é muito importante aqui Porque boa parte desse modpack é de exploração Tá ligado Então quanto mais rápido você conseguir ir pro lugar Mais rápido você consegue evoluir E aqui nós já voltamos pra casa Mano Voar é muito bom E também porque todos meus bagulho estavam aqui E eu tinha que pegar minhas coisas de volta Olha lá véi Eu tenho que comer Eu preciso dele pra ir pro Andy Vem cá bicho O problema é que se eu chego perto Ele teleporta Vai Aguarta fácil Aguarta fácil Tome Isso porque ele me dá enderpearl E eu preciso de enderpearl pra ir pro Andy E no Andy que você fica apelão aqui nesse modpack Olha nasceu o virizum Cadê ele? Mano eu acho que eu tô dando muita sorte com esses spawns Porque tá nascendo um bicho bom aqui Todo dia Vamos procurar o bicho Ele é um alce verde Olha um bicho rosa Mas não é chine Cadê o bicho que eu quero lendário? Mano é tão difícil achar assim Ou o bicho já desespawnou? Ô da mó bad mano Quando o bicho desespawn Tá ligado? Você fica Putz eu perdi ele Acho que ele sumiu mesmo Porque é nesse biominha pequenininho aqui A não ser que eu sou cego Que é bem possível Mas o que que é esse bagulho aqui? Olha eu acho que é a estátua do bicho Não é? Esse daqui não é o verizum? Vervizum É você bicho? Você virou pedra? Não esse daqui é outro bicho Não tem nada a ver Mas o bagulho aqui precisa de netherite pra fazer Tem algum loot aqui? Será? Esse daqui tá me cheirando Que tem coisa a mais véi Certeza Voltando aos nossos objetivos normais Eu quero ir pro End Mas antes de ir pro End Nós temos que fazer algumas coisinhas Que precisa do Charizard Agora que ele tá potente Nós vamos fazer bem rápido Primeiro a gente faz uma bússola E também faz uma bússola Dessa daqui aqui Que mostra os biomas pra nós Olha só o meu Que bonito Vem cá que eu preciso desse bicho Pra conseguir netherpearl E essa bússola aqui Ela é crucial mano Porque você pode pesquisar O nome dos biomas Tá ligado? E eu preciso encontrar o bioma De bagulho De bem montanha montanhuda Esse daqui É um dos que vai ter O bicho que eu quero Cadê? Putz Tá 5 mil blocos de distância Viu? Porque eu queria um Charizard Agora nós voamos por 5 mil blocos Até chegar no bicho que eu quero Pra encontrar o bicho que eu quero Conseguir o item que eu quero Se bem que esse Charizard aqui É mais rápido na terra Do que voando Como assim? Olha o meu build de Magikarp Que legal Tem dinheiro aqui? Ou tem só seres humanos? Hello Eu quero todo o seu dinheiro Mas os caras aqui Não tinha nada que preste Atome Eu cheguei no bioma que eu precisava Olha que legal Tá nascendo uns bichos de gelo também O sorvetim cabuloso Vaniliche Se eu não me engano o nome dele Só que o bicho que eu quero Não tá nascendo Talvez seja porque Esse bioma aqui é muito pequeno Mano Eu tenho que encontrar outro É sério mesmo? Foi de tempo pra vir pra cá Eu fui ajabiroscado Esse bioma é muito pequeno Não nasce o bicho que eu quero Olha uma pouca Só pra fazer essa viagem valer a pena Não vou cometer não Vivo nesse cara aqui Tem um Sneasel Sneasel é lixo pro meu Victim Tom Esse bicho é lixo Mas eu gosto da evolução dele Esse daqui também Se nascer um mamoswine aqui Eu pego E vamos procurar Old bioma agora Olha só Eu encontrei uma bola Tom Ganhei um bagulho aqui Ai um boss Ih mas acho que eu não consigo Ah não Para Sai daqui Meu personagem Tá indo lá pra narguer Eu vou Eu vou cometer Isso Nossa mano Que susto Os bichos te puxam No meio da faixa No ar E daí você começa a não Vivo Se eu estiver bobeando É o bicho que eu quero E não é o Diago Ele nasce nessa Saia de pedra aqui Achei O Shucklezinho Vem cá Shucklezinho Eu tenho como Estar no nome de você Se eu não me engano O Shuckle também É um dos pokémon Que tem a maior defesa Base de todos Tá ligado Então você precisa De uns bichos fortes Pra vir aqui Ahn Negócio chato E eu quero ele Porque ele tem a chance De dropar Bagulho de Shuckerbox Mudaram ou dei azar Ele ainda dropa Eu que dei azar mesmo Tome a minha LG Eu não preciso do meu Charizard E eu quero pelo menos Uma ou duas Shuckerbox Aqui mano Porque é um problema Muito item aleatório Enquanto eu estiver procurando Um bicho assim específico Até que é bom Tá ligado Você ter um minimapo O que 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 é isso Um Kyogre Que Ele não deu o anúncio Não deu nada Que que é isso Mas esse bicho Tá com skin velho Que que é isso Ou eu tô doido Olha a forma primal dele E tem um cara ali No meio do oceano Eu consigo entrar na faixa Consegui É um Kyogre É o primal Lendário Shine Eu tenho 0% de chance De cometer não vivo Nesse bicho E capturar ele Mano eu queria muito Ter uma outra Masterball agora Nossa velho Que triste Não tem nada Que eu possa fazer mesmo Tome O bicho é muito forte Uau E por que que tem um cara Aqui no oceano também Isso é o dono dele Mano eu não faço ideia De que Kyogre Que é esse daqui Cês tem que deixar Nos comentários Pra eu saber O que que é Fiquei curiosão Agora ele tá Tipo o do Tron Tá ligado Aquele filme Cibernético É o Kyogre Cyberpunk Olha uma bagabala vermelha Tome Tem um tubarão Fora d'água Tubarão Te amo Ele é nome Do bagulho Que eu queria Se bem né mano Que eu quero Na moral Acho que essa bola Aqui é rara Não é Se bem que como eu quero Ir pro Andy Lá já tem Shookerbox Então o que que eu tô fazendo aqui Nossa que bicho fez Mudança de planos Família Eu acho que é melhor Ir pro Andy De uma vez logo Do que ficar tentando Esperar pegar Shookerbox Do bicho aqui Que nunca nasce direito Ele nasce muito raro mano Olha só As mulas aqui Tão doidas girando Aqui que tá o bagulho Eu tenho que voltar pra casa Porque lá tem dois dos biomas Que eu quero Pra encontrar Enderpearl E também pra começar A procurar o meu bicho Favorito aqui No Pixelmon Porque parece que o spawn dele É ultra raro Eu espero que pra uma coisa Eu dê sorte Olha só Outra casa igual a minha Ih Ela tem um bagulho Que custa 300 mil reais Esse bagulho igual Custa 300 mil reais Se você vender pros caros E durante a noite Meu Pokémon favorito Tem a chance de nascer no pântano Ele é um spawn ultra raro Quem manja aí de Pokémon Já sabe qual é o meu favorito Mas eu vou mostrar quando eu ver ele Eu achei uma casa na árvore Com uma Master Ball Vai me dar uma Master Ball aí Não Me deu bota Eu acabei de olhar E parece que tem que tá chovendo Então não adianta nada Eu vou dormir Mas esse Pokémon aqui É muito estranho Ah o Froak O Greninja né Será que eu pego Ah não É muito baixo né Se viesse o mais alto Até eu pegava pra upar Peixe feio Eu preciso achar agora Uns cara que dropa Enderpearl Eu consegui ir pro Ender Ó acertei ele Vem cá bicho Tchum Tchum Isso God O spawn deles não é muito raro não Você só tem que ficar andando pra lá e pra cá É outro ali embaixo Ah a evolução dele God Imagina se é um bicho que teleporta Tá de boa do nada Parece um Dragon Vai lá um Na tua cabeça Dragon vai lá um Tchum Caga Eu fiz um mini mapa horrível De gigante Pra ficar fácil de ver os bichos Eu tenho que roubar isso aqui Meu Deus Ó ficou um pouco mais fácil De ver o bicho ali Mas tá horrível Tá ligado Quando eu terminar de encontrar todos Daí eu tiro uma aba mano Ah lá Agora sim tá um pouco melhorzinho Eu consigo ver fácil os bichos que nasceram aqui perto E eu também Ah o bicho me atrapalha Oito pérola em um dia Não tá muito ruim não hein Pô de noite o bichinho nasce bem mais Tem dois no meu mapa aqui Fungus O meu maior inimigo Tem ali leão Tenha bicho Esse pokémon é legal Mas não quero pegar ele Manda eu conseguir pegar o bicho aqui no topo da árvore Rei de três estrelas Ah esse eu acho que eu consigo Tem uma Eevee gigante na minha tela Aconteceu uma explosão E o bagulho fechou aqui Essa daqui é Ender Pearl de número 13 Só pra garantir Porque você precisa de 12 pro portal E tem um outro jeito de achar a fortaleza aqui Mas agora eu tenho que me preparar Porque primeiro eu preciso ir pro Nether Pra depois eu ir pro End Olha uma biranha Vende um monte de coisa pra esse cara aqui O nosso item de 300 mil De novo eu tenho 430 mil reais Deixa eu comprar umas curas Porque eu tô indo pro End Pro Nether né Só uma picareta de Dima Pra nós Mineral Obsidiana Tá tendo uma rede perto de casa Esquece que eu tenho que fazer Mineral Obsidiana E agora nós desce nas cavernas Pra conseguir encontrar lava E fazer o portal do Neds Olha que bagulho legal Ai meu Deus Quase que eu quebrei Cair embaixo da lava Já consegui todo o bagulho que eu preciso Isso daqui já tá God Vamos lá ver o que que tem no Neds pra nós Que eu preciso de Odd Blaze Pra eu conseguir ir pro End Que é o objetivo final mano Eu quero ficar bem poucas ideias Quando eu chegar lá no End Ai meu Deus tem um fantasma ali Olha que legal o Ghastly Mas não dá pra pegar ele Porque tem que trocar com ele Pra evoluir pro Gengar O Nether é um bagulho meio paio Que você tem que tomar cuidado Porque aqui se você entra numa fight Por exemplo quando você tá voando Você continua voando mano Então você pode ir pra lava Tá ligado Por isso que não é muito bom voar aqui Eu acho pelo menos Que bicho é aquele Ah é um Haldon Mano eu tô enfrentando qualquer coisa Pra ver se eu consigo Blaze Powder Me dá Blaze Powder bicho Ó Tom me deu Meu Deus e tudo te ataca no Nether Oi Aaron meu amor Eu adoro você Por que que você quer cometer Não vivo em mim bicho Esse foi teu pior eu Roguinho roguinho Vem cá meu filho Você dropa Blaze Powder Não você dropa umas pedras feias Eu tinha completamente esquecido Que a gente tem um mod de bioma aqui Será que nasce alguma coisa aqui Olha Tom Vem cá meu filho Blaze Rod Muito obrigado Muito thank you Olha o Sable Eye Vem cá eu quero ser um Tom Mano esse coelho é bizarro E ninguém me prova o contrário Se eu tivesse que chutar Eu acho que tem lendário Que só nasce no Nether Vem véi Porque tem uns bicho Que tem muito cara do mal no Pokémon Nos Bastion Tem Piglin Vem que legal Tem tudo do Minecraft normal aqui Dá pra eu pegar um loot decente Então né Olha lá Só tem os Pokémon Top 1 Bastion Mais fácil que eu já fiz na minha vida Me dá dinheiro Eu acho também que eu vi um pouco mais forte Do que eu deveria aqui no Nether Os bichos não tá tão forte assim Tá ligado Eu pei demais A Chon Me dá uns bagulho aí E também um A Chon Uma espada tá doidona Jornando ali Eu entrei numa fight com uma espada E a minha sorte de Shine Comparado com a minha sorte de lendário Tá abismal Tô ganhando muito mais lendário Do que eu tô ganhando o Shine Oi Slug Uma Chon Vem cá Isso daqui já nos dá um total de 13 Blaze Powder Falta só mais uma Gastly da Guest Tear O que que isso daqui dá pra fazer? Nada do mod Me dá essa Blaze Powder E agora juntando com isso daqui Eu consigo os 14 Isle Vendor Gó demais Já dá pra ir pôr em Bicho estranho Não dá pra evoluir Olha só Um Drudgon Vem cá Deu errado Capês Decidi voltar pra casa Porque eu já tenho um tipo de fogo E se eu precisar de um tipo sombrio Eu vou tomar na jabiraca Eu fiz um buraco atrás do bagulho Pra eu conseguir curar meus bichos mais rápido Dei aquela arrumada nas minhas coisas É meio estranho Porque aqui no Pixelmon O único negócio que ainda continua normal Tá ligado? É fight com o dragão Você realmente tem que fazer Uma fight com o dragão normal Do Minecraft Então eu tenho que fazer Tipo espada Bagulho que você não precisa fazer até agora Mas tem uns bagulho de mod Então eu fiz a armadura Mais estranha possível Olha só Como eu estou O bizarramente rico Me vende poção E uns outros bagulho Ah, essa poção é boa Mano, e eu cometo não vivo em muita coisa, velho Isso é só o pouquinho de Pokémon Que eu tenho guardado aqui Meu Deus Eu tenho que parar de cometer não vivo Acho que eu já tenho o melhor time pra ir lá Só esses dois de fogo aqui Que são meio pá Mas o resto tá bom Nível 111 Eu vou tomar na jabiraca Quer ver? Se eu conseguir jogar esse ataque aqui Eu até que tenho um pouco de chance Uau, não tem não Eu tentei Mas meus bichos Tá ficando A gente tem também O mod de blússola de estrutura Tá ligado? Então por isso você não precisa muito mais Do que 12 Olho do Ender Só 12 ou 13 Já tá o suficiente Aí o bicho fedido ali embaixo Lança aquela strong horde Que não é gosta E tá Eita, tá bem longe Tá subindo ali Ô, ô, ô Maga, mais 1500 Nossa, ô, ô Eu tô ficando preocupado 1400 blog nessa direção Achemos Pera que eu encontrei outra daquela igreja Que eu tô fazendo de casa Tem o bagulho do dinheiro Mas 300 Mano, nós já tem 1 milhão de raios na conta, velho Tá muito rico Pera aí que esse daqui é outro lugar Daquele que tinha a Master Ball Ó, ó Me dá uma Master Ball Me deu um bagulho estranho Mano, responde nos comentários É normal o Charizard ser mais rápido Correndo na terra do que voando? Ô, e aí, nós tem uma vila aqui Mas qual que é o tipo dela? Tem duas, dois ginásios também Dois bagulho Posso cometer no vivo neles pra ganhar XP Caraca, é level 30 e level 50 É de pedra Putz, se eu não me engano Pedra é bom contra fogo Ou é fogo que é bom contra pedra Não lembro Meu Deus Dá muita XP Só que demora 10 anos Porque a mulher tem um monte de bicho Eu vou voltar aqui Quando eu tiver que upar algum pokémon Mas agora eu não posso perder o meu objetivo Que é Olha quanta coisa estranha Encontrar fortaleza Tem que encontrar fortaleza Para de ficar luteando Vila Logo E Tom Acho que essa é a primeira vez Que eu entro numa biblioteca, velho Nunca dei essa sorte antes Mano, fortaleza Que é cortada por caverna É um dos piores bagulhos Nessas versões antigas Que é pior ainda do que as novas Mas, nossa É ruim de todo jeito E tá confirmado Até no Pixelmon É ruim as fortalezas Nenhum mod torna esses bagulhos Que bom 10 portas quebradas E ainda não acharam um portal É... Isso daqui é... Mano, esse mod muda muito E tem muita mina abandonada aqui, velho É bizarro Só me engano Esse negócio aqui é bom Pra Eevee Olha, tem um peixe Olha, outro peixe 15 portas E ainda não encontramos o portal A partir de 10 é quando Não, não tem como eu inventar isso Olha ali o portal Que isso é uma dungeon Que nasceu errado Que legal Spawner de Sableye Isso daqui Achei que ia ser um bicho chatinho Mas não Nossa Tem nem no Minderpeug Esse Pokémon Amei poucas ideias Mas, mano Olha isso daqui Aqui tá a sala do portal, certo? Nasceu uma dungeon E nasceu dois baús de dungeon Só que no corredor que a gente tem aqui Indo pra sala do portal Nasceu um baú da Stronghold O Pixelmon Mexe bastante com a geração do mundo E isso daqui é mina abandonada Tem tudo lugar Sem que acontecer esse bagulho E turn Pelo menos o end tá fácil Uh, e a gente tem pokémons endísticos também E finalmente a primeira batalha Que eu vou fazer No Minecraft normal Vou enfiar o dragão E o bicho A única maneira que eu vejo De isso daqui dar errado É se algum bicho Me puxar pra fight E me travar, tá ligado? Deu dragão Não pode cometer não vivo em mim Mas eu gravo 100 dias Toda semana Faz dois anos já Enfrentando o dragão Tá de boa E aqui não tem nem enderman Mais facente Mano, sabe o que eu tava pensando Que seria legal? Se o Mewtwo Ele spawnasse no end Tá ligado? Fosse um spawn raro aqui do end Eu falei da boca pra fora Eu não pesquisei isso daqui Depois eu vou pesquisar Mano, e esse daqui Tem que ser uns dragão Mais de boa Que eu já fiz, tá ligado? Porque não tem enderman Não tem nada É só o dragão E é mega fácil fugir dele A única coisa que é difícil aqui É conseguir flecha Mas eu fui no Bastion Dei sorte Peguei 32 e daí Eu consegui vir pra cá Agora só uma questão De esperar o dragão descer Esse bicho tá tomando Dando o dragão? Eu até esqueci De colocar tudo As portas lá Antes de entrar aqui Olha que o Pokémon lá Quer ser um cristal do Ender Olha, eu acho que eles estão Tomando mesmo Dando do Ender Dragon Um desapareceu Eu vou cometer não vivo No dragão usando mapa Carme-se Eu vou usar mapa ainda Ah, véi do céu Ainda bem que eu sou bom Na MLG Eu vou conseguir Usando mapa Tá bugado Mas foi esse Tom Nossa, aquele foi o primeiro Bicho que eu cometi Não vivo Pelo Minecraft normal É muito doido Esse modpack aqui, véi Meu velho amigo O Zovão do dragão Ainda tá aqui Independente do que for O Zovão é o clássico Tom Deixa eu farmar um Azender Pegou aqui rapidinho E bora ganhar dinheiro Nossa, que susto que deu Anão desses biomas A pergunta que não quer calar O Charizard Não consegue Nunca que eu conseguiria Tá dando sorte Sim, mano Por acaso Acho que não tem Nossa, eu tomei na Jabirowska Se não tiver Shukerbox aqui Porque eu realmente Tava achando que tinha, véi Se não tiver Shukerbox No cano grosso Uau Realmente não tem, véi Eu jurava que ia ter, mano Achei que os caras Iam dar esse bagulho Legal pra nós Pelo menos dá uma Masterball aí pra nós, valeu? Eu não tô reclamando Porque não tem Shukerbox Mas Isso daqui vai ser Bem mais rápido Do que o normal Porque não dá pra pegar tanta coisa Ó, tem baú do Endy God Cancela, família Eu tinha esquecido Que tem baú do Endy A gente dobrou o tempo Da nossa viagem agora Velho, e é bizarramente Mais fácil a Zendie City Sem os bichos enchendo o saco E eu fui pesquisar agora Pra ver como consegue o Mewtwo E é um bagulho muito complicado Que ele não nasce no mundo Tá ligado? Mas seria engraçado Se tá andando aqui Donando o Mewtwo Mais uma Zendie City Que não tem Shukerbox Não faz muito sentido também Ficar pegando todas as Elytra Porque eu não tô nem voando É o meu Charizard Voa por mim Tome, tome Não me dora que eu quero Velho, os loot é muito estranho Tome, tome Uma bola perdida na rua Tome Olha, se eu não me engano Metagross é um bicho bem forte Deixa eu tentar capturar isso daqui Ah Comiti não vivo Vou procurar outro Vai uma boga bola na rua Mano, que metangue chato Foram mais de 10 bola preta nele já Velho, 12 bola Eu perdi a paciência Victim, como é de não vivo nesse bicho aí Manda um Tchonha nele Esse 12 vai fazer você evoluir, Charizard? Evoluiu Boa Maraíder rapidinho Não quero esse bicho Tome, tome Esse daqui com certeza É o end mais pacífico Que eu já fiz de todos meus vídeos Noi quebra o balu na pá Porque é o único bagulho Que tem Silk Touch Tome Olha uma cidade Que só tem um cano grosso Tome, tome E é bem estranho Mas nesses biomas aqui de mod Quase não nasce uns Pokémon bons Tá ligado? Os melhores nascem Nos biomas Vanilla do Mine Tipo esses daqui Não tem nada em cima Então você vê É no end Fica de olho Nesses biomas do Mine Normal aqui São os melhores Mano, esse bicho é literalmente Um ET, velho Me dá uma boga bola Me dá uma Master Bola Ó, me deu um Lucky Egg Isso aqui é pra upar mais rápido Vou colocar um Charizard Mano, como ainda tá pra nascer Um cara mais teimoso que eu Eu quero muito O Metang, vai Pra eu fazer um Metagross Porque eu gosto do Metagross Ele é tipo uma aranha Não é que eu goste de aranha Na vida real Mas é que eu gosto dele Eu acho ele bonitinho E como já foi estabelecido Nesse vídeo Eu pego os Pokémon Porque eles são bonitos E não porque eles são bons Tem cá, o bicho lixo Vou até usar Uma Pokébola diferente Essa daqui Ela é mais fácil Ter a chance maior De pegar o bicho na primeira Se não pegar, ferrou Nossa, ele fugiu Ah, como a gente não viu De primeiro Eu tô aqui de fogo Ele é super fraco Nossa Me dá algum baguibão Me dá mais uma Pokébola Tome Ó, eu deixei o bicho Com 9% de vida Dessa vez Vai lá, pega Mano, esse bicho aqui É uma piada Ele não quer ser capturado De jeito nenhum Já foram 10 bolas Aqui nesse bicho Eu acho que eu vou quitar Aqui da fight E daí O que eu vou fazer É tentar jogar bola nele Assim, ó Na cara dele Vai lá, bicho Pega o bicho Foram 10 bolas Jogadas assim nele E nada Eu acho que eu vou voltar Pra fight Pra ver se eu consigo Ter mais sorte Ah Ah, cometeu Não vivo Por causa do capacete Do bicho Uau Eu vou ter que achar O outro Mano, já tá virando Pessoal Conseguir capturar Um metanhe, hein Véi Prêmio de consolação Vai dar um masterball Aqui? Não Vem cá, bicho Isso é nível 20 Ah, esse aqui eu tenho Como capturar, né, mano Velho, nem o nível 20 Tá querendo ser capturado Mano, eu tô começando A achar que Ou eu tô fazendo Alguma coisa Completamente errada Ou eu sou o cara Mais arado Ele já jogou Pixelmon Opa, opa, opa Foge desse Foge desse Porque tem um Beldum Ali atrás Será que é mais fácil De pegar? Por favor, não comete Não vivo Senão eu vou ter que voltar Pra aquele metanhe Que tá girando ali do lado Isso, boa A vida do bicho Tá no vermelho E eu tenho 19 bolas Se não pegar Esse daqui Que é o primeiro Eu não sei O que tem que fazer Tem que usar a hack Mano, isso tem que ser castigo Pela sorte que eu dei De conseguir esse Victini, véi Sem dúvida nenhuma Os bichos que eu quero Eu não consigo E quando for atrás Do meu favorito Olha que o Metagross Nem é o meu favorito, véi Tem outro que eu gosto Mais do que ele ainda Meu Deus, eu não acredito Eu consegui o bicho Nunca fiquei tão feliz Olha a cara do Locolão Como que ele tá feliz ali Eu nunca fui tão feliz Na minha vida Vamos encontrar uma Indy City Pra conseguir uma Master Ball Depois nós vós daqui Porque eu quero mais um lendário No meu time Põe uma bola preta no chão Tome, tome, tome Esse ball aqui é bem bom Mano, isso daqui Não parece mais vida real, véi Simplesmente não vem O bagulho que eu preciso Dá pra tentar também Conseguir uma Master Ball Do chão, tá ligado Porque falar pra você Não é incomum Nascer aquelas bolas Aqui no chão E também não é muito difícil De ver quando elas nascem Nesse bioma normal do Indy Então pode ser uma estratégia Até que razoável Ó, tipo essas daqui Só que eu quero aquela Que parece com a Master Ball Aquela roxinha Encontrei uma roxinha aqui Vai me dar a Master Ball Não deu? Tome, consegui um boss Level verde aqui Bem basiquinho Mano, e o processo De você curar os seus bichos É um bagulho um pouquinho complicado Que estranho Nasceu um Shuckle aqui, véi Me dá uma Shuckle Shell Aí, por favor E não é que ele deu mesmo Tome Tem outro Que sorte Eu acho que desbugou Meu Andy Porque Será que esse bicho aqui Nasce nas Indy City? Nossa, mas demorou muito tempo Pra ele desbugar Então, véi Cometi num outro vivo aqui Consegui uma Shuckle Box God, valeu Top 10 Shuckle Boxes Mais sofridas Pra craftar Pra craftar da história Grande Zubat O protetor desse barco Da Elytra Me dá aqui Uma Master Ball Eu não gritei Você que se assustou Eu tenho que parar De passar vergonha Nos meus vídeos, mano Só de birra Eu vou dar uma olhada Nesse Indy City Que tá aqui do lado Daquela que eu acabei De achar, véi A Master Ball Nada 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 Age Nada Peguei o bicho Nada Nada Tá na hora de voltar pra casa Ah, tchom Tchom Nunca fiquei tão feliz Em sair do End Cura meus Pokémon Cabuloso Que eu tenho que me organizar agora Véi, eu tava jurando Que ia ser muito mais fácil Conseguir Master Ball Achei que ia sair de lá Com 10 Eu pego qualquer Pokémon Mas não Não é assim não Tem que trabalhar Nesse modpack Fala uma bigorna Que agora eu preciso Juntar Essas minhas picaretas Aqui pra ver Qual que é O melhor de todos Que eu consigo Essa é uma picareta bem boa Hum Esse bagulho aqui Também é bem bom Fala um monte de comida Que a gente vai ficar Um bom tempo Fora de casa agora Guarda esse Um milhão de tralho aleatório Olha um Zovão do Dragão Eu vou jogar o Zovão aqui Olha o Zovão aqui Também Tom Noicrafta Esse bagulho de médico Aqui dá pra fazer 12 Nossa, eu tô feito Eita Que que é isso Joga ele aqui Cara Eu quero capturar ele Eu quero capturar ele Cadê Me dá uma bola Me dá uma bola E tom Véi Isso aqui me surpreendeu bastante Eu honestamente Não tava esperando isso E o bicho não Capturado Vem cá Véi Esse bicho já me deixou Poucas ideias o suficiente Como é que não vive nele Vende mais um desses bagulho Pra esses homens Pra nós ficar milionários E comprar um milhão de bolas Ah, ele não vende bola preta E você Nossa, só vende comida Pum Mas agora, mano Eu quero encontrar Um bioma de Badlands Na moral Porque é lá Que eu vou encontrar O próximo Pokémon que eu quero Eu só tenho que trocar Alguns Pokémon ali no PC Rapidão Isso Esse daqui é o time Que eu quero, véi Mano O Pokémon que você consegue Uma necessidade Aqui nesse modpack E também Enquanto chover Eu vou ter que vir Num pântano A noite Pra pegar o do meu Pokémon favorito Quem sabe Já sabe qual que ele é Caraca Que ótimo Tem até uma vila Aqui onde eu preciso vir Muito God Vou fazer esse ginásio Pra ganhar XP também Mano Tem uma Ive Dentro do bagulho Que estranho Bora fazer um ginásio Rapidão O que? Nasceu um Raikou Sai daqui Sai daqui Depois eu volto Isso Achar o Raikou É muito mais importante Do que qualquer coisa Ele tá ali já Eu juro que tem alguma coisa Com os cachorros Lendário Aqui nesse bagulho Do meu mapa Mano Que já nasceu O Raikou Os Arceas E o outro lá Os Amazenta Que eu nem achei Os Amazenta Vem cá Raikou Vem Nós tem um time Bem legal agora Lança O bicho Mano Nós tá muito 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 Estralado Com licença moço Eu posso voltar A fazer Não Eu também não Eu vi Vai ter que ser você Nível 40 Eu fiz errado Eu lancei O Belden Depois Se eu colocar Esse bagulho No chão Curar meus bichos Eu consigo pegar Ele depois do chão Na verdade Eu não vou testar Porque eu vou querer Fazer esses ginás Várias vezes Então eu vou deixar Esse daqui aqui Só uma brincada Com o meu Raikou Aqui rapidinho Ele é meio lixo Meu Victim é melhor Essa blisse É o bicho mais chato De você enfrentar Do mundo Isso aqui é literalmente Uma perda de tempo Aqui que tá Eu quero agora Mano Encontrar o bicho Que eu tô procurando Que é o Salamence Tá ligado Ou pelo menos o Shelgon Se eu achar o Bagon Não vou pegar não Mas se eu achar o Salamence Eu pego Porque eu quero muito o Salamence Eu amo ele Eu tenho até um apelido carinhoso Que eu dei pra ele Ó uma rei Na wiki Tá dizendo Que ele só nasce De noite Mano Mas eu nunca ouviu na wiki Porque ela já tava errada Várias vezes Mano Caçar por Pokémon específico É um baguizão aqui Deixa um cara aleatório No meio da rua Ah lá O Shelgon só nasce De noite mesmo Deixa eu ver Que nível que esse daqui é 45 Pô ele evolui Pro Salamence No nível 50 Mano Então não é uma má ideia Tentar capturar ele agora não É É se eu não cometer não vivo nele E um tapa né Meu Belz evoluiu Agora tá quase Mas tá grosso Oh magão larvitorzinho Vem cá Eu quero um tiranitor Mano Eu acho que eu não tenho nada Que não vai obliterar Esse bagulho aqui Tipo em uma Tá ligado Esse daqui é pra ser o mais fraco Não Eu sou burro Eu capturei um Shago E eu nem tava olhando aqui God demais Já conseguimos que não é guerida aqui Vamos colocar o meu homem No meio dos homens Que eu quero obar Olha mano Um Typhlosion Nossa Se eu não tivesse o Charizard Eu teria pegado esse daqui Matei muito bicho de fogo já Não preciso tanto assim não Será que eu ganho? Esse daqui é um spawn ultimate Olha lá o ultimatezinho Nossa se eu ganhar desse daqui É bizarro Nível 120 Nem ferrando Pra surpresa de ninguém Eu vou voltar a pé pra casa Pra eu ver se eu consigo alguma coisa nova E também porque se aparecer algum Pokémon forte Eu vou tentando upar meu Metangue Tá ligado? Eu quero muito Metagross Eu gosto de Metagross Olha um Pokémon rosa Mas um Pior que não estão nascendo uns bichos muito fortes São uns bichos nível 40 no máximo Tá ligado? Um Boss De uns bagulhos estranhos Aquilo é um Gyra dos Natural? Mano vai ser um parto Tentar acertar o bicho daqui Acertou Por favor não comete no vivo Isso Mano se eu tentar Não Se eu tentar capturar É bom demais esse bicho aqui A vida é uma maravilha Olha tem um Locolou aqui também Enquanto eu não pego meu favorito Eu vou colocar o Gyra dos aqui Só pra tirar esse grambu Eu não gosto dele Eu gosto do Gyra dos Aqui que tá o lance velho Eu tenho que craftar um item E ir pro Pântano Eu preciso desse treco aqui Que é uma vara de pesca E eu tenho que pescar no Pântano agora Olha mais um bicho rosa Num bagulho de pesca Eu já encontrei um negócio melhor Do que que eu fiz Nossa Agora a gente pesca aqui Até não conseguir mais Ou até conseguir o bicho que nós queremos O legal é que de vez em quando Aparecem uns bichos Tá ligado? Eu posso usar isso Pra ir o pão do meu Metangue Também é esperto Eu ter um bicho bem fraco No meu bagulho aqui Porque se aparecer o bicho que eu quero E eu cometer no vivo nele Eu vou ficar meio Pistolation Tá ligado? Então eu vou colocar uns fraquinhos aqui De vez em quando Vem um bicho forte Eu tenho que trocar pro meu Victini É a hora que eu vou conseguir Meu bicho Tá ficando de noite E de noite realmente Tem uns bichos bem diferentes Do que de dia Mudei de lugar Vamos ver se aqui eu dou mais sorte Eu não gosto desse Pokémon Porque no Pokémon Go Ele é muito apelando no PVP E agora a gente espera Enquanto evolui os Pokémon aqui Carangueira Tá fazendo uma festa com a bala aí Olha, nasceu Um Slowbrow lendário Será que eu ganhei? 114 Eu venci o bicho? Nem Que eu venci com esse daqui Eu tava usando umas poçãozinhas Tô muito bom Que isso? Eu tenho um colar Um Slowbrow de um colar Na verdade eu dei sorte Que o meu búfalo lá Tinha um ataque de inseto Ele era super efetivo De volta a pesca Tá de noite E eu dei a sorte De conseguir uma chuva Olha um Whopper diferente Que legal Mano, se o bagulho não nascer agora Eu vou ter tipo Muita dificuldade Pra conseguir fazer ele nascer depois Então eu espero ficar de noite Pra pescar de novo Vou fazer uma raid Comitê não vivo Em tudo que tem aqui nessa ilha Só porque o bagulho não nasceu Mano, o Troll Pode vir em Shine? Eu acho que isso daqui é Shine Porque o bagulho dele é colorido Aqui ó Tá vendo? Eu vi um Shine Eu tenho quase certeza De que aquilo ali é um Shine Olha que enorme que ele tá Foi só falar Eu tive uma ideia Eu vou pro pântano ali da frente Que ele é um pouco maior Do que esse daqui de perto Minha casa O tamanho do esquilo Eita, ele é só nível 30 Que engraçado Eu tô pescando E olhando o mapa Deixa eu ver se eu consigo fazer Essa Mega Raider Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano Ou eu procuro o bicho que eu quero Eu vou tentar fazer esse daqui Levar um Shine E depois eu volto aqui Se eu der sorte O meu Garardo vai tankar pra nós Tive nem chance O bicho é mais rápido Do que todos os bichos que eu tenho Por que eu tenho que gostar De uns bichos que é difícil de aparecer Dia 65 Ia aparecer um Quag Sire Mas não apareceu o que eu quero Olha, tem um lugar Com dois ginásios aqui perto Vou lá fazer esse daqui já Que não quer nascer o bagulho Que eu preciso Olha a zebra gigante Eu perdi pra uma vaca Um dos ginásios aqui Não tem ninguém boa O meu bitangue finalmente Tá evoluindo Nossa Esse é um bicho top Agora vem cá Que eu tenho que trocar você E upar o meu shell Piscando Eu consegui capturar um Frogadier Você quer saber um bagulho legal? Esse Frogadier Que a gente pegou Que tá aqui na esquerda Level 30 É a mesma variedade do bicho Que eu quero pegar Eu literalmente Pude ter pegado O bicho que eu queria pegar Mas não Peguei esse Frogadier Que eu não quero Parece que quando você quer os bagulho Os bagulho não querem ser fácil Na tua vida Tá ligado? Você tem que se provar No Pixelmon Achei mais dois homens Vou lá cometer no vivo E ganhar XP Tem que ter algum motivo Até o Bello Com um pezão no saco Eu consegui pegar Mas esse daqui Tá difícil Vem cá que eu tô bem poucas ideias Mais uma noite Que passamos em branco Olhando a pescaria Meu chego já tá nível 47 Eu vou liberar o Salamence Daqui a pouco A gente tá preso Em um loop Da minha própria teimosia Todos modpacks Tem bagulho de sorte Acontece isso Não Não Uau É a mega evolução Do meu bicho favorito Eu tô procurando Um Mudkip Esse tempo todo Nasceu um Mega Mudkip Mega Mudkip nada Se chama Mega Swampert Eu tô ficando doidão Mano Eu tô perdendo O rumo da roça Tá ligado? Porque eu Nossa É tipo Eu não tenho quase nada Pra detonar água Tá ligado? Eu só tenho uns ataques Bem lixão Dei nem como Eu sonhei em conseguir Esse bicho Falei Dei nem 80% nele Tenho que voltar a pescar Pra conseguir o nenêzinho dele A cada minuto que eu fico aqui Eu coringo um pouco mais Velho Me parece que o jogo Olha lá Tá zoando com a minha cara O bicho sumiu É oficialmente proibido Ter Pokémons favoritos No Pixamol Porque você não vai conseguir pegar ele Finalmente O Salamence Tá fazendo um bagulho aleatório Esse daqui Tá no top 3 Pokémons favoritos Meu sério Eu vou te mostrar por quê O motivo é porque Literalmente o que vocês estão vendo É uma representação bem fiel Do jeito que ele é feito Até nos próprios jogos do Pokémon Ou seja Ele parece um dragão de massinha Eu gosto de chamar ele De dragão de cartolina Por causa dele Parece um recorde de cartolina Velho É muito engraçado Eu não consigo voar Não sei Ah consigo Só que você tinha tomado Jabirowska né Do cara ali Eu gosto bastante do jeito Que ele voa Travadaço A gente só tá faltando mesmo Agora O nosso Mudkip Velho Que se eu não consegui Ele voar esse Frogger aqui mesmo Ah uma noite pescando Pro Mudkip Ser o Greninja aqui Da pesca Mas uma de equipe Não vem Legal meu metagross muito forte Deu um tchanha nele só Eu perdi Valeu Valeu o jogo Boa Você tá vendo o que eu tô vendo Na minha frente Isso daqui é uma afronta A mim Isso é literalmente Uma afronta pessoal Do jogo Ó pelo menos Esse daqui é um nível Um pouco mais baixo Tá ligado Ele é 106 Mas mesmo assim Meus bichos não conseguem nem atacar Ele é muito rápido Ele é bem mais rápido Que qualquer coisa que eu tenho O mais é o Victini Que tanca um hit O resto não tanca Você fica curando o Victini Ele consegue atacar? Não ó Porque ele usa A cura Não adianta Não tem que fazer o bicho muito forte Mais uma noite Nada do bagulho aparecer pra mim Eu vou começar A upar o Frogadir Mano Pra ele virar o Greninja Ele tá nível 30 É 36 Ele já virou o Greninja O quê? O Frogadir é 45? Como? Ele evoluiu em 36? Mano Tonei Eu vou tentar pegar O baguizão E gabulento E eu peguei O bicho tem modo nível 45 Só que a cada Greninja Que nós pegou Suas evoluções Significa que a gente Podia ter pegado Um Mudkip Então eu deixei De pegar dois agora Mano Se esse vídeo Chegar em 60 mil likes O próximo Eu começo Com o Mudkip Esse vídeo Devia se chamar Quantas vezes Eu pego O Greninja Suas evoluções Antes de pegar o Mudkip Boa Primeiro Greninja Que eu peguei Vou pra o segundo agora Mano Esse bicho é enorme Tem um linguão cabuloso Mano Esse caranguejo aqui É muito cabuloso Ué, foi uns 3 dias Que ele tá aqui Comigo pescando Decidi trocar O lugar pra ver E dar mais sorte Agora eu tô bem No meio do pântano Deve ser algum tipo De karma, velho Porque pra quem Não tá ligado Eu sou um cara Que odeia pescar No Minecraft Então pra conseguir O bicho que eu mais gosto Se eu precisar Ter que pescar É karma do jogo Só pode E pra variar Durante a noite A gente não conseguiu nada Então agora Eu tô tentando Upar rapidão Esse Greninja Aqui pra ver o que eu faço Na verdade Eu sei muito bem O que eu vou fazer Eu vou passar a noite inteira Aqui porque eu fui almoçar Deixei o jogo passando E voltei agora Eu vou mostrar, velho Todo bicho que eu comer Não vivo aqui Em uma noite Pra vocês terem noção Do meu trabalho Que eu tô tendo pra jogar Um monte de equipe Peixe verde Fibas Basculim Nasceu no mapa Nasceu no mapa Nasceu no mapa Tô vendo o mapa Tô vendo o mapa Uau 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 Cadê o bicho Cadê o bicho Cadê o bicho Aqui o bicho Level 10 Mano, cadê minha bola preta Velho, velho Eu não consigo falar, mano Eu vou só jogar Mano, choveu Por tipo uns 3 ou 4 dias Aqui E daí Agora que o bicho nasce Se eu não me engano Essa daqui é a melhor Vai, meu filho Por favor Vai, pega ele Não, ele fugiu Mano, eu tô tentando enrolar Porque eu tenho uma bola Que ela fica melhor Quanto mais tempo passa Cadê essa bola? Literalmente Tudo que eu tô fazendo É enrolar esse bicho aqui Pra chegar na rodada 11 Aqui embaixo Aí, ó Rodada 13 agora Daí o que nós faz É jogar Não, não troca de bicho Por favor Nossa, mano Eu tô nervoso, velho Ó, bola E daí joga essa timer Vai, meu filho Eu nunca perdi nada Pro jogo inteiro Na minha vida Fora tudo que eu já pedi Não, ele fugiu Tô nem aí Vou spamar a bola Qualquer bola que eu tiver Até eu pegar uma de equip Eu não vou deixar ele sair daqui Uau Não, man Depois de 10 de alguns Deu conseguiu o bicho Que eu quero, velho Mano, eu não acredito Eu tô conseguindo finalmente Montar o time Que eu queria Desde o começo Ó, Salamander no primeiro Victini no segundo Salamence aqui Eu falei errado Esse daqui é o Charizard Raikou Metagross E o nosso Olha que bichinho Deixa eu arrumar O acessório De alguns dos bichos Que eu tenho aqui Estão tudo errado Finalmente Estamos livres da prisão Do pântano Eu posso voltar A explorar o mundo Tipo O que que tem Nesse barco aqui Um boss Eu vou mandar O meu magic e pizinho E vou trocar logo Nossa É nível 90 Os bichos Iiii Mano Nosso Victini Tá tankando hard Aqui, velho Será que não consegue? Toma Esse cara Eu só tenho um bicho Ai, tem 5 a 5 Não, não, não E escura Ganhemos Tom Uma fight Só o magic e pizinho Foi pro level 17 Esse bicho aqui É bem mais Poucas ideias Putz, ele começou Não vivo no Victini Mano, eu tenho as minhas dúvidas Sobre existir um Dratini Nível 97 Mano, eu não vou falar nada Oi, evolução do Fibas Cadê ele aqui? Oh, que legal O bichão é muito bonito Mano, eu não vou dizer nada Sobre uma Magikarp Nível 97 Tomara que ela não Dê um Tchon No meu Mudkip Isso, agora ela vai ganhar X pegando o cometer Não vivo nela God O Mudkip Tá level 18 Tchon Todo adulto lindo Tem uma fase de adolescente Meio duvidosa No caso o Mudkip Se chama Marchstone Olha a cara desse negócio E eu já tenho até um plano Mó bom De como que eu vou evoluir Esse Mudkipzinho E esse plano aqui Envolve cometer Não vivo Nesses caras aqui Todo dia E também porque Esses caras Eles estão quase no nível De todos os meus outros Pokémons Que eu preciso upar Tá ligado Então É uma boa Eu vim pra aqui Não só usar o Victini Pra tudo Dá pra usar o Salamence Metagross Charizard também Primeiro já deu Dois níveis Pro nosso Marchstone Pé, deu uma bobeada Cara, eu cometei o 9 Vim quase tudo que eu tinha O quê? Um Rupa nasceu aqui Carme-se Ele é nível 50 Rupa não é um bicho Bem maior do que esse Deixa eu tentar pegar ele Mano, eu sei que esse bicho Aqui é um bicho Bem raro Bem lendário Ele até anunciou no chat E lá vamos nós Jogar 80 bola nele agora Entra dentro da bola Bicho Tá de noite O bicho tá na minha cara Pegamos Aqui que tá o bichinho Entendi, ó Ele já vem com o item Pra ele transformar Deixa eu lá curar ele E a gente não vai ver isso Aqui, ó Nós tem o Rupa E nós tem o Rupa Lupa Tá ligado E daí Se nós jogar agora Eu acho o Rupa Ele vai sair Como a forma doidona dele, né Vira a forma doida, bicho Por que que você não virou? Porque essa forma é meio pai Parece que a outra forma Ele fica bem mais forte Mas vai, bicho É tirar e colocar isso aqui Na tua mão? Não Olha, pelo menos eu peguei o bicho Eu assisti um tutorial, velho Parece que você tem que jogar Olha só o do Armanitan Eu acho ele muito legal Meu filho Se eu não tivesse meu tinho completo Eu já tivesse falado Eu te capturava Tu joga o bicho E daí você clica nele Oh my god No clássico modo Pixelmon O bicho tá girando loucamente Mas ele é impressionante, velho Eu vou lá cometer no ouvir Alguma coisa com ele Vamos lá cometer no ouvir Pau pau O outro bichinho Vamos? Velho Poucas ideias demais Caraca Que lindo que ele é, velho Tô nem aí Extremamente poucas ideias O legal é que eu usei tanto o Victine Pra upar outros pokémons Tá ligado? Que literalmente ele já tá nível 78, velho Ele tá muito alto Nossa, o Márcio Stomp Chegou nível 29 Mano, aqui que tá a parada Ah, lá tem tempo do deserto Deixa eu ir lá Nossa, dois segundos já me distraem Me dá mais uma Master Ball Pra eu ter mais um lendário fácil A Master Ball mais fácil que existe O ovo da sorte é ser bom pra upamar aqui um bicho Por acaso, nós temos dinheiro aqui Eu sei que pode vir um bagulho Que é tipo uma bola mestre Tá ligado? Tipo a Master Ball zona, mano É essa daqui? GS Ball? Não, essa daqui não é uma Master Ball Ela é uma pokébola normal Só que se você quiser usar pra pegar um mítico Lá, parece que você consegue também Só que é um spawn meio raro Tudo coisa estranha O lance que eu quero fazer agora É encontrar um Shine Porque eu tive a genial ideia De colocar isso como objetivo do vídeo Me dá Pokéstop, obrigado Velho do céu O que que é isso? Mas pra encontrar um Shine Você precisa dar sorte, tá ligado? Se não me engano, o spawn é tipo Um em quatro mil Então eu preciso estar num lugar Que eu consiga ver facilmente o chão E o deserto é perfeito pra isso Eu achei que esse seria um objetivo fácil Porque quando eu tava vendo um cara Gravando Pixelmon também Ele tinha um mod em cima do Pixelmon Pra fazer o anúncio de Shine no chat Isso é mod, tá? É um mod em cima do mod Pra você ter Shine no chat Senão o Shine nasce e você nem sabe E aquele mod pra variar Não tá disponível pra versão do Pixelmon Que eu tô jogando Então eu tenho que fazer do jeito difícil E ficar olhando pra lá e pra cá Se eu encontro o Shine na mão mesmo Põe um peixe no meio do mar Põe um logo logo dirigindo o peixe A vaca é maior do que um dragão Super normal E eu vou fazer esse processo todo De procurar o Shine aqui, mano Porque eu ainda tenho que cometer não vivo Naqueles bagulhos ali, ó Nos caras lá naquela vila Pra eu evoluir o meu bicho Marche Stomp no caso Então é melhor ficar aqui perto Porque eu faço tudo isso Porque eu quero logo uma Swamper Tem um jeito também de você saber Se o bicho é Shine ou não É só você chegar perto Se o nome dele estiver dourado Significa que ele é Shine Então mesmo se você não souber os bichos Você consegue jogar desse jeito, tá ligado? Que é o que eu tô fazendo Eu não conheço quase nenhum o Shine Dia 1 tentando conseguir Chines aqui E o pão do meu Marche Stomp também Cancela andar em cima do Salamence Andar em cima do Marta Grossa É muito legal, velho Tem uma aranha Ela pula? Chine! Eita, bicho Ele voa? Véi, você tá me zoando O voo dele é bem lixo É melhor pra andar mesmo Dois irmãos brigando Mano, e dá pra eu fazer fight Em cima do bagulho Ah, meu Marche Stomp Vai ficar doidinho Primeiro dia e nada de Shine Olha o clone do Pikachu aqui Esse bicho é um inicial também Ou seja, ele é bem difícil de spawnar Uma bolo Agora que eu me toquei Que também dá pra andar em cima do Raikou Ele é muito mais legal Do que o Betagroth Quando esse vídeo aqui bater 100 mil likes Eu vou fazer o próximo vídeo de Pixelmon Mano, não vai ser o objetivo do vídeo Conseguir um Shine Olha a Fennec É o tamanho de um prédio Ó, meu Marche Stomp evoluindo aqui embaixo Do lado do meu corpo O bichinho tá Vem no bicho Oh, my girl Eu dei um novo vídeo Que eu vou andar em cima De Tom, Tom A Mojang tem que aprender Com o Pixelmon, mano Se você quiser fazer cavalo Que presta no jogo Tem que ser 10 velocidade aqui Meu, eu vi que o Tino chegou a nível 80, velho De tanto que eu tô farmando aqui Hoje é o dia do Shine Eu tô sentindo Não é um Shine Vem, tem como eu andar Atrás do Rupa? Ah, você tá na forma normalzinha Volta pra forma doida Isso, God Tem como eu andar aqui? Não, não tem Olha o pezinho do Swapert Que eu tô andando Ele é o melhor Pokémon Ponto final Quem discorda Não tem coração Master Ball Vai me dar uma Mother Ball Power Band Não é Mother Ball Moço, você é um Shine? Não Mano, e no deserto Velho, tem uma quantidade absurda Desses bagulho aqui, ó De negócio Tem Master Ball lá dentro Deserto é o melhor bioma Nesse jogo Mano, o Swapert Dá um pulinho tão engraçado Olha só A altura que ele vai Não pula quase nada Nem dá pra ver direito Eu acho que pra encontrar Um Shine verdadeiro Eu tenho que procurar Em lugares nunca explorados antes E eu nunca dei pra esse lado aqui Então eu vou pra lá E eu não tô dizendo Que o Swapert é o melhor Modo de transporte Mas velho Ele honestamente Eu acho que é mais rápido Que todo dragão Que eu tenho que voar Mais um Tempo do Deserto Que vai ter uma Master Ball pra nós Não tem Master Ball Pra nós, tem isso Mais um Tempo do Deserto Um Dima Olha, vários Dima aqui Também tem uns itens Que eu tenho que ver o que faz O mais importante Que o Master Ball Não tem nenhuma O que o Saitama Tá fazendo aqui, velho Se eu não me engano Isso daqui vai deixar chunado Um IV do Swapert Vai Ah, ele tem que estar Level 100 Mano, quanto tempo Demora pra fazer isso Olha uma bola lá atrás Putz, cara Que poucas ideias Nível 50 Vai dar muita XP pra mim Todos os oponentes Dessa vila eram fracos Vamos pra próxima Vê, apareceu o Oda Que esse bagulho Eu vou entrar lá E também um Raikou Mas eu já tenho um Não, eu joguei Meu Solomense E o negócio desapareceu Quando eu falo Que esse jogo Não gosta de mim Vocês não entendem Mano, eu acho que bugou Porque eu tô numa fight O bicho tá com 0% de vida Aqui em cima E eu não consigo terminar a fight Mano, eu tentei de tudo, velho O Venom é extreme Não quer perder Ele quer fazer o que tá da fight E sabe o que eu tava percebendo? Olha ali no minimapa Mano, se você anda muito rápido Os bichos demoram Pra spawnar do teu lado Então andar correndo por aí Não é o jeito mais rápido De encontrar a Shine Olha, eu tenho que sair do lugar E daí dá alguns segundos Os bichos nascem do lado de você Ah lá, viu? Então meio que pra caçar a Shine Você tem que andar Parar, andar, parar Isso é paio E também na natureza, sim Os bichos nascem bem fracos Tá ligado? O bicho mais fraco Eu tenho o Swampert Ele tá com 44 já Ele dá uma porrada em quase tudo aqui Esse bichinho aí Vai de beijo Sem entrar com o Swampert Então eu vou colocar uns bichinhos mais fracos Nível 30 E também tem um nível 10 aqui Nível 12 Tá ótimo Daí pelo menos vai ser uma paulada No bicho que eu achar Melhor ainda Meu Dratini Nível 10, God O Swampert é tipo um cavalo Que não comete de um vivo Conta dentro da água Esse aqui é o lugar Que tem um negócio de 300 mil reais Tem um negócio de 300 mil reais Tô rico Olha um repolhinho em cima da árvore Podia ser um Shine Uma minhoca rosa Eu criei um novo objetivo pra mim Eu quero pelo menos todos os meus bichos nível 50 Dos que eu uso normalmente Não esses aleatórios que tá ali pra pegar a Shine Tá ligado? E desse só falta praticamente o Swampert Então eu quero o Swampert nível 50 Vai lá Swampert Ganha dinheiro pra nós aí Eu vi esse bicho de longe Achei que era a Shine É porque eu não conheço ele mesmo Shine? Nasceu? Que bicho é esse? Mano me parece que esse Shine É um bichinho bem pequenininho Mas não tô vendo ele no mapa Aqui achei Tommy Nossa uma minhoquinha Caraca o bicho cura um bilhão de vidas toda rodada Isso 3% Não comete de um vivo Olha só a minhoquinha aqui É esse bichinho aqui ó Mano esse bichinho não faz nada Ele só fica parado aumentando o ataque e a defesa dele Tom! Peguei! Eu não gosto desse bicho mano Ele parece um grão de feijão Tá ligado? Que tá crescendo Olha essa minhoquinha aqui que legal Ela tem duas formas Acabei pesquisando aqui Só que pra eu conseguir a outra forma dela É tipo o Rupa Tá ligado? Que eu tenho que usar um item Só que o item não vem quando você captura o bicho É uma florzinha que eu tenho que achar no bioma de flor Então nós vai atrás do bioma de flor Pra eu conseguir usar o meu lendário de tipo grama Mas seria engraçado poder andar em cima dessa minhoquinha Mas não dá né? Vamos lá encontrar o bioma agora Tem uma coisa que é meio chata de você andar com o Swampert Tá ligado? É que os bichos te puxam pra faixa do nada mano Quando você tá voando isso não acontece Eu não aguentei Tive que usar o salamês pra voar Eu encontrei mais uma daquelas igrejas Tem 300 mil Nossa Minha voz até falhou velho É muito dinheiro Que bagulho legal esse Ah certeza que tem bicho aqui pra eu comer Então não veio ganhar XP Eu já volto Eu só quero transformar o meu bicho lendário Que eu acabei de pegar É que tá Nesse bioma nasce uma florzinha rosa meio avermelhada E essa florzinha troca a forma do nosso bicho O problema é achar essa florzinha Olha só o pé grande aqui na floresta Eu vou cometer não vivo nele Mano eu odeio pedir Isso essa daqui é a florzinha Pega ela Como que pega Eu não acredito que eu achei a florzinha Eu perdi Aqui outra Vé Ó ó ó Eu tô com o bagulho aqui dessa vez Tom Não vai Aqui ó E se eu jogar o bicho em cima dele Não dá nada Ó Tô jogando o bicho Não tá dando nada velho E silk touch Essa flor não quer ser pega Como que eu pego essa flor Outra dessa daqui Ó Se eu quebrar o bloco embaixo É isso Esse é o segredo Tom Essa é a minhoquinha Certo Olha só o que que o bicho vira Não Que que Minhoquinha Você tá dando trabalho A minhoquinha Que parada Esse bicho não Quer trocar de forma Vem Vem Aê Pronto Consegui trocar Olha só o bichinho que ele vira Eu vou colocar ele na bola Ele virou de novo A minhoquinha Eu acho que eu peguei uma minhoquinha Menor do que o normal Vé Porque ele é muito minúsculo Olha o tamanico do bicho Ele é menor que uma flor Do Minecraft Mas é bonitinho Agora eu tenho que voltar pra casa Porque eu tenho que fazer Alguma coisa que eu tô fazendo Faz muito tempo Ou eu vou cometer não vivo Em tudo isso daqui Eu vou cometer não vivo Em tudo isso daqui Eu tinha esquecido Então sabe quando eu disse Que eu tava enfrentando mais cedo Vários ginásios aqui no jogo Na verdade é que esse bicho Que nasce na vila Não é isso daqui É um ginásio Esse daqui é um ginásio de grama Tem outros pra quase todos Os elementos do Pokémon Tá ligado Mas daí eu tenho que achar os outros Eu não achei Se eu achei eu não vi E não reconheci Tá ligado Mas esse daqui é o dos caras de grama E daí o jeito que tu faz Tu vem aqui E tem uns boss Esse daqui é um boss igual Ah mas ele pega o nível Do meu bicho mais alto Tá vendo que é 83 Meu bicho mais alto Eu vi que tine Por isso que tá puxando 83 Puts Também não é jabiraca Então Ah lá mano Aí vi do cara Solou todos os meus bichos Sem dó nem piedade Ó se ele liga Só tchum Só tchum Tem que fazer um reposicionamento estratégico Puts O pior É que não adianta mano Eu não tenho os bichos No nível muito parecido Tá ligado Que pra enfrentar isso daqui Você tem que ter os bichos Mais ou menos no mesmo nível Que daí você consegue Enfrentar bichos Mais ou menos no mesmo nível Que o teu Só que eu tenho um problema Chamado Eu cometo não vivo E eu não capturo nenhum Pokémon Então o que acontece É que eu só tenho Bicho de nível muito diferente Olha eu achei um sofá Então eu tive uma ideia melhor Eu vou montar o meu time normal aqui E eu vou fazer outra coisa Que é essa vila E essa outra coisa Se chama pegar tudo Que essas caras tem Que eu quero Pra decorar minha casa Ainda bem que eu tenho Uma picareta de silk e touch Acho que você pega quase tudo O cara que perdeu o PC dele E Tom E a Tonha E a Tom Velho do céu Esse bagulho é enorme O cara tem um carro Veio Dá pra eu pegar Tem um carro Agora vou colocar na minha casa Olha uma máquina de lavar roupa O cara perdeu até os bancos Veio Peguei tudo aqui Ah o cara tá me olhando Perdeu o teu vaso Perdeu isso aqui Perdeu a bigorna Perdeu o segundo andar Velho eu peguei muita coisa Desses caras Mas agora tá na hora De voltar pra casa Porque eu tenho um plano final E graças a Deus Não envolve ficar pescando Pelo man de equipe Velho o que que é esse bagulho Que eu encontrei no caminho de volta É o pau Que é esse daqui Acho que é pau Que é o nome dele Ih Tava certo Vai o cunhido dos bichos Esse daqui é o altar dele Ah com certeza É um processo muito longo E desnecessariamente complicado Pra gente sumonar E pegar esse bicho Eu acho que tem Alguma coisa a ver com isso Time space Isso daqui é pra sumonar o arceus Deixa eu dar uma bizoiada Que esse bagulho parece que o negócio Que o arceus tem nas costas Aham Esse daqui é o bagulho pra sumonar O bagulho do Tô até emocionado Que eu não consegui falar direito Mas é esse lugar que se usa Pra sumonar o arceus Não sei se esse bagulho é raro Velho Deixa nos comentários aí Se você quiser 100 dias procurando o arceus No pico seu mão Nem sei se dá pra conseguir Só em 100 dias Velho Não é um boss azul Eu vou fazer Tô e consegui Templo do deserto No meio do caminho E pra variar Não tem nada Olha tem dinheiro E cheguemos em casa Mano E aqui que tá o lance Do que eu quero fazer Literalmente Eu quero dar uma arrumada Nesse lugar velho Porque vocês me conhecem E sabem que tá no meu Daniel Construindo uma Minecraft E tudo que eu fiz nesse vídeo Foi tipo Três baús e meio E também Um zovão do dragão Aqui em cima Eu tô me sentindo mal velho Que eu não consegui construir No joguinho de construir No joguinho quadrado Logo logo não tá construindo Como assim mano Eu fiz uma ponte E também uma farm Que eu nunca usei Porque eu descobri rapidamente Que se você comer ternambíbo Em todo pokémon Você também consegue Bastante comida Então mano Eu tô me sentindo muito mal Na moral mesmo Vocês não tem noção velho Eu fico com um bagulho Dentro de mim Eu quero construir Eu gosto de construir No Minecraft tá ligado Então como essa construção Aqui é muito bonita Ela é bem detalhada Eu vou dar uma aproveitada E eu vou trazer nela O que tem de melhor pra fora Dar uma arrumada Aqui no entorno Pra trazer a melhor igreja Do mestre pokémon Que vocês já viram Olha só o tamanho Do bichinho ali Gabuloso Rodando Pokémons até o nível 50 Pelo menos Principalmente o Metagross E o Swampert Tá ligado E eu vou fazendo isso Enquanto eu vou decorar Minha casa Eu acho que eu vou cometer No vivo em todo o Pidge Que tem lá Porque eu absolutamente Não gosto de Pidge Eu acho que eu vou detonar Tudo aquilo ali também Não preciso parar nada E vou deixar esse lugar Mais bonito Nem dá pra ver Que parece uma pessoa Mora aqui Tem muita árvore Tem que arrumar bastante coisa Eu tô passando Eu quero construir No Minecraft Pixelmon E o meu objetivo Aqui construindo Como a gente tinha pouco tempo E eu tinha que Além de construir Evoluir alguns pokémons Ali pro nível 50 Que eu acho que a minha meta É bem legal Pra quem nunca jogou Pixelmon antes Tá ligado Meu trabalho era esse Evoluir E construir ao mesmo tempo E também geralmente Eu construo com materiais Que eu vou acumulando Ao longo do tempo Ao longo dos dias Tá ligado Só que como que Você não faz muito Minecraftzice Tá ligado Você só fica batalhando Os pokémons Pra evoluir eles Não tem quase que Nenhum material pra construir É só terra e madeira Que foi isso Que eu tinha à minha disposição Por isso que não deu Pra fazer nenhuma build Do zero Tá ligado Simplesmente não tinha tempo A gente já tava no finalzinho E eu não iria conseguir Mas eu queria perguntar Uma coisa pra vocês mano É normal Literalmente Não existir quase que Nenhuma Raid Porque eu mostrei Todas pra vocês E tipo Veio quase nada mano Porque os caras falam Pra você Opa Você tem que fazer Raid 3 estrela Eu só encontrei Uma Em pouco mais Que tipo 20 Quase 25 horas de jogo Então eu queria saber Se isso é normal Ou se eu tô jogando Uma versão bugada Porque esse é o lance Pixelmon atualiza demais Tá ligado Então de vez em quando Você pode estar jogando Uma versão bugada E você nem sabe Deixa aí nos comentários Se você puder me ajudar E também qualquer outra dica Assim como indicação de times Pra eu montar No meu próximo 100 dias Que eu vou fazer Quando esse vídeo aqui Bater 60 mil likes Então deixa o like Se você gosta de Pokémon E quer ver mais disso daqui Porque agora eu acho Que se eu jogar na versão certa Que tem os bagulho Que nasce na velocidade normal Eu consigo de boa Os bichos nível 100 Mano Olha que sensacional Que ficou Esse finalzinho aqui Da nossa casa Ela é uma build bem bonita Tá ligado Você só precisava Dar um detalhezinho a mais Pra deixar ela bem mais interessante Eu gostei muito Desse resultado final Principalmente Porque eu tava achando Ela muito sombria Tá ligado Então eu trouxe umas coisas Pra tentar deixar ela mais viva Mais legalzinha desse jeito Eu fiquei muito contente E também tem o nosso quartinho Aqui atrás Com a maior caneca Dos mestres Pokémons Que existe Rapidão mano Deixa eu vender isso daqui Meu Deus Eu vou ficar com quanto de dinheiro? Eu virei um milionário Família 1 milhão R$ 65.816 R$ 65.816 Real de dinheiro No Pokémon O capitalismo Tá no meu sangue Não adianta Mas como já é de costume Aqui no canal Sempre que eu termino Um vídeo de modpack Eu falo a respeito dele Só que dessa vez Eu quero fazer uma review Do Pixelmon Velho Só dizer Se o modpack é bom Ou não E falar pra vocês Se vocês devem ou não Jogar isso aqui É muito pouco Não faz jus Ao que o Pixelmon Realmente é Tá ligado? Se ele Não é O melhor mod De Minecraft Que existe Com certeza Ele tá no top 2 Só pra vocês terem ideia Pixelmon Foi lançado em abril De 2012 O mod tá bem pertinho De a gente ter quase 11 anos de idade Isso é mais idade Do que boa parte Do povo que me assiste E uma comparação Justa pra fazer Com o Pixelmon Não existe dentro Do universo Dos mods de Minecraft E eu digo isso Porque eu já joguei Com muito mod Mano Muito modpack Também Em especial Eu tô falando Do Calamity E uma comparação Mais ou menos Calamity Tem tipo Uns bons 10% Do que o Pixelmon Tem de conteúdo Velho Então de longe Esse daqui Eu acho que é O maior mod Feito na história Até mod dos videogames Eu me arrisco Em dizer isso Vocês não tem noção De quantas coisas Isso daqui adiciona Eu digo isso Com propriedade Porque esse vídeo Aqui de Pixelmon É o de número 47 Que eu jogo com mods Aqui no canal E todo vídeo meu De mods É diferente E todo vídeo meu Tem praticamente Mais do que 10 mods E eu digo Com propriedade Velho Pixelmon É o maior E talvez Quase chegar Bem próximo De ser O melhor mod De Minecraft Eu só não coloco ele Primeiro Porque não tem mais Baguio de decoração Se tivesse um trilhão De decoração Daí eu colocaria ele Primeiro Mas isso é preferência Pessoal Mesmo se você Não conhece Nada de Pokémon Que nem eu Que a minha experiência Era praticamente Dois meses Jogando Pokémon Go Que eu fiz Pra estudar E entender Esses bichos Aqui Pra eu fazer Esse vídeo Tá ligado Então eu não conheço Quase nada E eu me diverti Pra caramba Jogando isso daqui Então você não tem Absolutamente Nenhum motivo Pra não jogar Pixelmon A única desculpa Que você tem Pra não jogar Isso daqui É literalmente Se o teu PC Não conseguir rodar Porque ele é um mod Bem pesado Carregar todos esses bichos Aqui ó 3D Pulando Fazendo todos os bagulheiros É um negócio bem pesado Dentro do Minecraft Em sim Então é normal O teu PC Não conseguir rodar Isso daqui Mas se rodar Você não tem desculpa Você tem que jogar E eu não vou mentir Pra vocês Pixelmon É sim Muita coisa Você não vai conseguir Zerar isso daqui Ou chegar Perto de zerar Pixelmon Em 100 dias É praticamente impossível Porque tem alguns processos Que se você for fazer Legítimo O bagulho demora facilmente Mais que 100 dias Como pegar alguns Dos pokémons mais raros Fazer alguns summons E tudo mais Esse é um negócio Bem complicado Extremamente demorado Aqui dentro do Pixelmon Porque tem muito bicho Que não é tipo Esse coelhão cabuloso Aqui tá ligado Tem uns bichos Que você tem que fazer Um negócio muito complicado Pra conseguir Mas não deixa isso Te desanimar não Porque é sim Uma experiência muito divertida Algo que eu recomendo Ou você ter aberto Junto quando você estiver Jogando isso daqui Ou você já saber De começo pelo menos Ou procurar entender É o tipo dos pokémons O dano que eles causam E como você dá dano Se você souber isso Você já vai conseguir Ir longe nesse bagulho É sério Que enquanto eu tava fazendo A review do mod Nasceu um raichu Você até pode usar Esse meu vídeo aqui Como uma inspiração Pra você ter uma ideia Mais ou menos Do que dá pra você fazer Apesar de eu ter feito Uns bagulho bem Nada a ver que eu não sei Mas mano O povo fala Tá ligado Pra você evoluir Teus bichos Você conseguir pelo menos Fazer rei de 3 estrelas E eu não achei Uma rei de 3 estrelas Em 20 horas de jogo Eu acho que eu tô fazendo Alguma coisa errada Então realmente Deixa nos comentários Mano Dica de time Tudo mais Como conseguir XP Porque eu preciso mano Já que assim que esse vídeo Bater 60 mil likes Eu vou pensar em fazer O próximo Pixelmon Me larga 60 mil likes nesse vídeo E eu faço o próximo vídeo De Pixelmon Da próxima vez Mais try hard ainda Porque agora que eu tô entendendo Algumas coisas básicas Aqui do jogo E eu espero que você tenha gostado Mano Porque eu adorei Eu não conhecia nada de Pokémon Antes de fazer isso daqui E confesso pra você De todos os modpacks Que eu já joguei Pixelmon Que mais dá vontade De jogar depois do 100 dias Então deixa o like agora Se tu nunca mais vai ter Pixelmon Nesse canal Tamo junto E até a nossa próxima aventura De Pixelmon Onde eu vou pegar Ler todos os comentários E aprender com vocês O que eu tenho que fazer Pra ficar mais forte ainda aqui